A primeira discussão sobre a curricularização da extensão, tivemos a visita da professora Ana Inês de Souto, da FRJ, que nos ajudou a já encaminhar uma minuta de resolução proim e próxima, no sentido de a gente ter também atividades de extensão normatizadas na UFOP, coisa que teremos até o final do ano a apresentação dessa minuta para ser discutida com a comunidade. O segundo momento importante do Fórum de Graduação foi a apresentação para a comunidade acadêmica do nosso regimento de graduação reavaliado e reatualizado. Esse regimento já está na página da Proim e da UFOP e ele ficará para consulta da comunidade aberta até 24 de julho. Então, a gente pede a colaboração de todos os colegas, docentes, docentes e técnicos que possam ler o documento, ou ele em todo ou parte, para que possam contribuir. E a ideia é que a gente rediscuta esse documento em plenária, nos dias entre 9 e 11 de setembro, quando ocorrerá o terceiro Fórum de Graduação. Sobre isso, nós temos duas comissões que foram criadas para encaminhar as discussões aqui na sede em Santarém, que vai ser levado à discussão da professora Alana, diretora do IBESC, que vai ser responsável por levar, que ela é presidente da nossa comissão temática sobre o regime de graduação. E nos campos, nós temos a professora Marilene, que está respondendo à professora Raimunda Costa, do Campo de Óbidos, e ela já tem todo um cronograma de reuniões, que também ela irá orientar e encaminhar nos campos fora de sede. Obrigado, professora Cátia. Parabenizar toda a equipe da PROEM e também os nossos professores, técnicos e estudantes dos campos que tiveram presença maciça, muito representativa, no segundo Fórum de Graduação. Parabenizar esse importante momento de construção coletiva. Alguma outra comunicação? Não havendo, então nós vamos para a aprovação de faltas justificadas. Temos pedidos de justificativa? Por que o Cauã está de férias, né? Ah, não conseguiu chegar. O professor Raimunda Costa, que tem licença de saúde, desejamos melhor. Eu tenho falado com ela por mensagem e nós todos desejamos para você uma rápida recuperação. O professor Raimunda Costa, que tem licença de doença na família. Alguma consideração a respeito das justificativas apresentadas? Não havendo, então vou considerar elas como assedas pelo Conselho. Vale novamente uma observação. Já está tramitando na Câmara de Legislação e Normas a minuta do regimento desse Conselho no qual nós resolvemos esse trâmite, já elencando quais são, pelo menos nessa proposta, quais são as justificativas que são aceitas e aquelas que não são aceitas. E aí você evita essa questão de ter uma aprovação ou não da justificativa. O professor do Amin, se analisou? Ah, sim. Ah, obrigado. Então, obrigado, professor Rogério Favasco, que está de olho aí na nossa reunião. Lembrando que a Proplama não tem acento no CONCEP. Está certo? Deixa eu ver se me mandaram alguma mensagem também sobre isso. Ainda não. Muito obrigado. Nós vamos, então, agora para a aprovação das atas. Temos, então, prometido aos conselheiros a ata da segunda reunião ordinária do CONCEP, 8 de maio de 2019. Essa ata foi disponibilizada com antecedência. As conselheiros houve alguma contribuição? Então, não houve nenhuma contribuição. Então, eu abro para contribuições relacionadas a esta ata. Alguma contribuição? Não havendo contribuição, então, nós vamos encaminhar a votação para a deliberação sobre aprovação ou não desta ata. Todos estão esclarecidos? Estão todos esclarecidos? Então, por favor, conselheiros, em regime de votação, os conselheiros que votam pela aprovação da ata da segunda reunião ordinária do CONCEP, favoráveis à aprovação por convosco manifesto. 3 votos favoráveis, podem baixar a votação, por favor. Os desfavoráveis à aprovação por convosco manifesto. Tem um voto desfavorável. Abstenções, por favor. Uma abstenção. Então, está aprovada a ata da segunda reunião ordinária do CONCEP. Nós temos fórum, Juliano? Está faltando um conselheiro. Então, vamos aguardar. Eu não marquei exatamente a hora que nós iniciamos a reunião, mas conforme... Certo, aí nós temos 15 minutos, né? Então, do início da reunião, mesmo sem fórum, passado os 15 minutos da reunião, poderíamos dar andamento. Mas já temos fórum nesse exato segundo. Agradeço aos conselheiros. Eu acredito que tenham já posicionados para iniciarmos, então, a ordem do dia. Então, nós vamos para o nosso primeiro processo, o primeiro ponto de pauta, que é o processo 23-204-03087-2018-97. E temos um parecer aprovado na Câmara de Ensino de Graduação no dia 21 de maio. A professora Cátia fala para a leitura. Então, por favor, a professora Cátia, nossa diretora de ensino, para a leitura pela Câmara de Ensino de Graduação do parecer da Câmara. Parecer número 5 de 2019, com 7. 1, relatório. Trata-se de processo encaminhado a esse Conselho Superior, a pedido do Instituto de Ciências da Educação, às folhas 37 dos autos, para que se manifeste sobre recurso concernente à solicitação de reingresso de três discentes do curso de pedagogia para o curso de informática educacional. Constam os seguintes documentos no processo. Solicitação de reingresso no curso de informática educacional de discentes oriundos da pedagogia. São eles, Alana Nogueira Barbosa, matrícula 2012-000860, Felipe de Souza Malcher, matrícula 2013-011-17, e Marilu Roberta Pimentel Santos, matrícula 2013-011-99. Os referidos discentes ingressaram no curso sobre a égide da resolução número 9 de 2012 do consumo e submetidos respectivamente aos editais número 22 de 2011, 11 de 2012 e 4 de 2013. Tais documentos foram juntados ao processo. Houve deferimento da coordenação do curso de licenciatura informática educacional da solicitação supracitada, perdão, folhas 10. Nota técnica assinada pelo técnico em assuntos educacionais, Walter Lopes Souza, do ICED, as folhas 11, na qual compreende ser possível a procedência das solicitações das discentes. Despacho as folhas 13, assinado pelo assistente em administração, Wendel Sarmento, afirmando que não há que se falar em reingresso dos discentes por já terem realizado a progressão para o curso específico de sua escolha. Despacho as folhas 36 da Pró-Reitoria de Ensino, indeferindo o reingresso dos referidos discentes. Parecer. Considerando a competência da Câmara de Ensino de Graduação, prevista no artigo 24 do Regimento Geral da UFOPA, 1. Emitir parecer sobre projetos de normas complementares das do Estatuto da Universidade e deste Regimento Geral sobre Processo Seletivo e projetos de cursos, validação e revalidação de diplomas estrangeiros, além de outros que se incluam no âmbito da competência do CONCEP. B. Propostas de planos e projetos de ensino, bem como os seus desdobramentos e os de sua execução, inclusive para efeito orçamentário. C. Proposta de criação e extensão de cursos e seus respectivos planos e projetos pedagógicos. D. Propostas de participação da UFOP em programas de iniciativa própria ou de terceiros no campo do ensino, que importem em colaboração com entidades nacionais ou internacionais. E. Planos de concurso público para docentes. F. Atividades de supervisão e medidas de natureza preventiva e corretiva vinculadas ao ensino a serem adotadas ou propostas conforme o caso. G. Quaisquer outros assuntos relacionados com o ensino e que devam ser objeto de deliberação do CONCEP. E 2. Deliberar sobre matéria relacionada com o ensino já decidida por jurisprudência normativa no plenário do Conselho. Os pareceres emitidos pela Câmara de Ensino de Graduação, assim como qualquer Câmara, existem no Conselho Superior dessa Universidade e devem considerar os documentos apresentados nos autos dos processos recebidos e analisá-los, sempre, com base nos princípios constitucionais administrativos expressos no caput artigo 37 da Constituição da República, sem prejuízo de outros reconhecidos e que trazem legitimidade às decisões tomadas pelo Conselho. E o sistema constitucional como um todo, que informa as demais normas infraconstitucionais existentes no ordenamento jurídico, incluindo as normativas emanadas pelo Conselho Universitário. Primeiro, sobre a Resolução 09 de 2016 e Resolução 177 de 2017 da UFOP. Com essa premissa, a Resolução 09 de 2016, em seu artigo 6º, deixa claro que os percursos acadêmicos possíveis na Universidade Federal do Oeste do Pará deverão estar previstos nos projetos pedagógicos de curso. Note-se que a norma da universidade é clara e evidencia o dever de constar nos PPCs ou referir do percurso, não se tratando de uma faculdade. Cada curso deverá, portanto, trazer de forma expressa qual percurso dissente irá caminhar durante a sua vivência no programa escolhido por ele, quando do processo seletivo. Tal percurso deverá estar de acordo com a resolução em comento. O percurso não estava previsto no PPC dos cursos que aqui estão sob análise. O artigo 43 da Resolução 177 de 2017, atualmente em vigor e que dispõe sobre o regimento de graduação, prevê a necessidade de previsão do percurso acadêmico nos PPCs de cada curso. 2. Sobre os editais dos cursos. É pacífico na doutrina e jurisprudência de direito constitucional administrativo que o edital é a lei de qualquer processo seletivo e que deve estar de acordo tanto com o que se prevê na Constituição de 1988, quanto com o que prevê as normas internas do órgão de administração pública do qual foi emanado. Analisando os editais aos quais se submeteram os discentes, edital 22 de 2011, regeu o processo seletivo da discente Alana Nogueira Barbosa, prevê no item 3, sub-item 3.1, que as vagas são oferecidas para a formação interdisciplinar 1 e traz uma tabela com a informação de que, para o ICED, o programa de pedagogia seriam ofertadas vagas em pedagogia e psicopedagogia, bem como como licenciatura em informática educacional, não prevendo qual seria o percurso acadêmico percorrido pelos selecionados. Edital 11 de 2012. Regeu o processo seletivo do discente Felipe de Souza Malcher. Prevê no ponto 1 e sub-item 1.1, que os aprovados estarão habilitados para admissão ao POPA no seu semestre inicial à formação interdisciplinar 1, F1, e traz uma tabela com a informação de que, para o ICED, serão ofertadas vagas para o programa de educação, licenciatura plena em português e para a licenciatura em informática educacional, não prevendo qual seria o percurso acadêmico dos decentes selecionados. O edital 4 de 2013. Regeu o processo seletivo de Marilu Roberta Pimentel Santos. Trata-se de mobilidade acadêmica externa, prevendo que serão ocupadas vagas remanescentes da matrícula de alunos da formação interdisciplinar 2 e sede, nos programas específicos. No ponto 2, sub-item 2.1, consta uma tabela que apresenta que é o programa de educação do ICED, as vagas correspondentes são ao curso de licenciatura em pedagogia e licenciatura em informática educacional. Não apresenta o percurso acadêmico do curso. Reitero que cabe a essa Câmara a análise documental das normas relativas ao caso em comento, não podendo-se valer de contextos históricos não documentados, sem, portanto, realizar juízo de valor, restringindo-se apenas à legalidade e legitimidade formal da questão, considerando normas e atos administrativos. A partir dos documentos apresentados nos autos, percebe-se que não há previsão normativa que dê razão ao deferimento da solicitação dos acadêmicos. Para esta relatora, não restou evidenciado nos editais de seleção, tampouco foram apresentados os PPCs que regiam o curso no momento de ingresso dos acadêmicos solicitantes. Qual seria o percurso acadêmico adotado pelos cursos ora em análise, indo de encontro ao que prevê a resolução da UFOPA? Esta Câmara não pôde analisar o caso com base no que seria a praxe, o costume, à época ou de agora. Sabemos que o costume não revoga norma formal e a norma prevê que o percurso deve estar previsto nos PPCs. A prática deve estar de acordo com as normativas da universidade e o contrário disso não pode ser corroborado pelo Conselho. A análise dos editais foi uma alternativa que esta relatora encontrou de tentar a possibilidade de integralizar a lacuna presente nos PPCs. Porém, como exposto, os editais não trazem o percurso acadêmico que o ingressante deve se submeter. Sem previsão no PPC e no edital, apenas na resolução 9 de 2012, que diz ser responsabilidade dos programas tanto a previsão do percurso acadêmico quanto a oferta do segundo ciclo de formação graduada específica, não há como deferir os pedidos dos solicitantes. Lembro da regra de autotutela administrativa que dispõe sobre o dever que possui a administração pública de controlar e corrigir seus próprios atos quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos, resguardado o direito adquirido. Essa relatora não vislumbra, a priori, o direito adquirido a ser resguardado, visto que pela própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, art. 6º, parágrafo 2º, consideram-se adquiridos assim que os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável, arbítrio de outrem. Assim, o direito adquirido refere-se ao direito já incorporado à vida da pessoa, o que não foi evidenciado pelos documentos presentes nos autos do processo. 3º, voto da relatora. Pelos fundamentos acima expostos e, principalmente, devido a não competir a essa Câmara, análise que não seja puramente formal dos fatos e documentos apresentados nos autos, voto pelo indeferimento dos pedidos dos discentes. Concomitantemente, esta Câmara sugere ao Plenário do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que, ao refletir e proferir sua decisão final sobre a solicitação, realize uma ponderação acerca dos fatos apresentados, do contexto em que se encontrava o ICED, quando do processo seletivo dos solicitantes e das consequências que podem vir a se concretizar caso a solicitação seja ou não deferida. Este trabalho reflexivo é importante para que se dê à questão uma resposta razoável e de acordo com as finalidades da administração pública. É breve o voto. Santarém, 28 de maio de 2019. Juliana Matos Martins, relatora. Solicito, então, ao Conselho que seja dispensado um interstício nesse processo para que façamos a discussão nessa mesma reunião. Alguma disposição contrária a essa? Não havendo, então, abrimos espaço para discussão do processo. Agradeço imensamente o trabalho da Câmara de Ensino e Graduação, em especial da nossa relatora Juliana Martins. Obrigado. Professor Ediland, diretor do Instituto de Ciência e Educação. Por favor. Boa tarde a todas, a todos. Eu quero parabenizar o parecer dado pela nossa conselheira Juliana, muito técnico, muito bom do ponto de vista técnico mesmo. Mas vocês veem no parecer a ansiedade dela com outros fatos que não estavam registrados no processo, não pertenciam ao processo. Isso, ela colocou, depois das discussões que nós fizemos na Câmara de Ensino, e aí eu acho que é importante, pelo menos, a gente relatar a situação problema que não está presente nos autos do processo, para que a gente compreenda bem a questão problema e, a partir daí, nós tivemos uma decisão coletiva, colegiada, com o intuito desse conselho. Nós temos aí a solicitação de três alunos nossos, ex-alunos nossos, que entraram na instituição por meio de um edital que falava na oferta de dois cursos conjuntos. Os editais falavam vaga para, por exemplo, pedagogia e informática educacional, na mesma linha. Embaixo, vagas para licenciatura em biologia e as outras vagas que existem naquele momento. O curso de pedagogia e informática educacional, dentro da UFOPA, eles nasceram como um curso conjunto, um curso que tinha um percurso acadêmico conjunto. Os dois primeiros anos dos dois cursos eram idênticos, eram os mesmos conteúdos, os mesmos componentes curriculares. Hoje, já não é mais, mas era. Especificamente, no caso dos editais, havia um entendimento e uma divulgação interna, ainda que de forma errada, dentro da instituição, de que, em função do edital, dos editais, no caso, abrirem a oportunidade dos alunos para entrarem no curso de, por exemplo, pedagogia e informática educacional, havia um entendimento interno, e esse entendimento, ele era compartilhado com todos os alunos das turmas que entraram naquele ano, de que os alunos, após concluir o curso de pedagogia, poderiam reingressar no curso de informática educacional, da mesma forma que os alunos que entraram por esse edital, que entraram no curso de informática educacional, poderiam, se quisessem, complementar com o curso de pedagogia, como nós fazíamos nas outras licenciaturas integradas, com exceção da licenciatura integrada em matemática e física, que funcionava, que funciona realmente de forma integrada. Mas as outras licenciaturas integradas, por exemplo, história e geografia, os alunos entravam no percurso comum, faziam a opção, por exemplo, por história, e quando concluísse, poderiam reingressar no curso de geografia. A ideia e a disseminação dessa ideia, ela me segue, para esses três casos, aconteceu dessa maneira. O diálogo era feito dessa maneira. Olha, quando vocês concluírem, os que tiverem interesse podem reingressar. Nesse período, aconteceram vários outros problemas, como, por exemplo, uma fragilização do curso de informática educacional, a não oferta, inclusive, em algum processo seletivo pela carência de professores. E os alunos que entraram, por exemplo, em 2013, foram orientados, na época, pelo coordenador do Programa de Educação, a optarem por um curso e sugeriram, na época, que optasse pelo curso de pedagogia, dado a instabilidade, naquele momento, do curso de informática educacional, e depois, quando concluísse, poderiam voltar para a informática educacional, porque o entendimento era esse. Então, isso era o que, de fato, acontecia lá. Entretanto, nós temos um problema de nossas normativas, que não é um problema, que é a solução. As nossas normativas, como a professora Juliana falou, ela exige que o percurso acadêmico esteja nos projetos pedagógicos de curso. Isso não existia. O fato é que, no nosso entendimento, houve um erro da nossa instituição quando publicou o edital. A instituição errou quando disse, olha, tem vaga para pedagogia e informática educacional, numa linha, que dá a entender que é vaga para os dois cursos, um percurso sequencial ao outro, assim como ela dizia, tem vagas para letras, tem vagas para matemática e física, etc. Eu queria pedir aqui para que a Helenise, que participou mais desse processo inicial, não estava nesse processo inicial, ainda estava afastada, que ela pudesse trazer um pouco de resgate dessa memória, se puder, Helenise, para ajudar a gente a compreender, e uma decisão baseada em dois aspectos que são importantes. O aspecto legal, muito bem apresentado aqui no parecer da Juliana, mas também o aspecto usual de discussão interna que existia, o consenso dentro do nosso instituto ainda, que de forma equivocada, tentando consertar um erro que a nossa instituição cometeu quando publicou o edital daquela maneira. Helenise, pode ajudar? Boa tarde a todas e todos. Bom, eu vou tentar complementar, mas a fala do professor Ediland já trouxe um histórico bem detalhado do processo. Então, de fato, a gente tem aí essas questões que envolvem a questão puramente legal do que está instituído nas normativas, mas a gente tem um contexto, de fato, diferente do que as normativas legais nos colocaram. E, de fato, eu testemunhei todo esse processo inicial da discussão das licenciaturas integradas. E nas licenciaturas integradas, apesar de a gente não ter ainda, naquela época, uma normativa que era o regimento de graduação, como a gente tem hoje com muito mais detalhamento, a gente tinha a resolução número 9, que também não detalhava muita coisa sobre a questão de PPC, mas deixava claro, obviamente, que o percurso acadêmico é de responsabilidade do curso. Contudo, reforço a fala do Ediland nesse sentido. Havia um entendimento, inclusive foi um dos mais complicados entendimentos que se teve na época da discussão da licenciatura integrada, porque a licenciatura integrada, ela nunca foi um projeto unânime dentro do ICED, era um projeto que foi instituído ao se consolidar a UFOPA, mas foi um projeto que causou muita polêmica dentro dos cursos. E uma das questões levantadas, como possibilidade de tentar minimizar as polêmicas envolvendo a licenciatura integrada, principalmente de alguns cursos que entendiam que uma licenciatura integrada ia diminuir um tempo muito importante naquele curso. Então, um curso que hoje duraria quatro anos, numa licenciatura integrada, um curso com quatro anos, dois cursos, a gente teria oito anos. Então, havia um entendimento que uma licenciatura integrada com cinco, seis anos comprometeria muito a qualidade do ensino, a qualidade da formação da licenciatura. Isso era um dos pontos polêmicos da não aceitação da licenciatura integrada. E uma das questões que ajudou nessa aceitação e formatação da licenciatura integrada foi essa possibilidade da integrada através do reingresso. E não apenas integrada simultânea, como se fosse cursando, como é hoje a matemática e física, que eles cursam simultaneamente os dois cursos. Uma das opções que foram trabalhadas foi essa questão da possibilidade do aluno entrar no núcleo comum e depois ingressar para o seu curso específico e ter o segundo curso como opção, caso ele tenha interesse. Infelizmente, esse foi um entendimento. Alguns cursos consolidaram esse entendimento no seu PPC, outros cursos não. e justamente o curso que está aí sendo objeto da discussão, que é o curso de pedagogia e informática, foram os cursos que não previram isso no PPC. Então, a gente está hoje diante de uma polêmica que, se a gente for puramente pelo lado legal, é muito simples de se resolver, eu vejo. Eu parecer que está muito claro, legalmente, não há previsão no PPC. É fato, não tem o que se discutir. Contudo, a gente tem uma questão de contexto histórico. O quanto isso é importante ser considerado? O quanto isso é suficiente para ser suficientemente importante para reconsiderar o parecer? E reconsiderar o pedido de recurso, que, no caso, já foi negado na Câmara? Aí é uma coisa que a gente vai ter que realmente refletir. Porque, de fato, haviam reuniões com os estudantes na qual essa informação era passada. Na qual era dito, vocês terminam esse curso e depois, se vocês quiserem ter o segundo curso, vocês podem pedir para reingressar. Hoje, isso ainda acontece na letra portuguesa e inglês, mas tem previsão no PPC. Acontece em algumas turmas da biologia e química, que, na época, estavam integradas, e também da história e geografia, que estavam integradas. Então, o nosso problema, de fato, foram nos PPCs de pedagogia e informática. Houve, no meu ver, não digo falhas, mas foram omissões da gente com o ICED, eu, professor Edilane, o grupo que compõe o ICED, de não ter detectado essa questão nos PPCs. Houve uma omissão da PROEM, nesse sentido também, de não ter percebido também. E o próprio CONCEP, quando aprovou os PPCs, tendo já um histórico de discussão das licenciaturas integradas. Então, acho que a nossa ponderação hoje é aqui. A gente vai optar por fazer uma análise meramente legalista mesmo, do processo, ou a gente vai trazer à tona todo um contexto histórico e que envolveu ali os alunos. E, como bem o parecer da professora Juliana fala, não gerou direito adquirido, mas, de fato, gerou uma expectativa, gerou um anseio naquele grupo, que hoje é pequeno, a gente não sabe nem se esse grupo ainda vai aparecer ou não, dado há tanto tempo que já está esse pedido passando nas instâncias de recurso. Mas, só contribuindo a isso, de fato, o PPC não previa, mas as discussões nos âmbitos dos cursos eram muito bem claras. Tanto que o percurso, se você pegar o PPC de informática educacional e pegar o PPC de pedagogia, você vai ver que os dois primeiros anos são as mesmas disciplinas, a mesma carga horária, tudo, porque era considerado um núcleo comum do programa de educação. E o programa de educação era formado pelo curso de informática e o curso de licenciatura em pedagogia. Alguma outra inscrição? Gostaria de me manifestar também. houve o deferimento por parte do coordenador do curso, o professor Claudir. E eu também presenciei esse momento da UFOPA e posso dizer que, de fato, foi criada essa expectativa sobre essa educação em ciclos, a formação em ciclos, em que seria muito transparente para o aluno sair de uma formação, ir para outra dentro do mesmo programa, depois já ir para a especialização de maneira praticamente transparente, para o mestrado. Então, assim, essa era, vamos dizer assim, o grande mote, a grande, vamos dizer assim, comunicação que era feita sobre o modelo acadêmico da UFOPA. Isso, infelizmente, acabou não acontecendo. Não dessa maneira. Até hoje eu faço essa ponderação de que a flexibilidade curricular não é uma realidade na nossa instituição. Isso é uma demanda dos estudantes. Eles fazem a disciplina no instituto. Segundo eles, ainda é muito difícil você acreditar isso dentro de um outro instituto. É um processo ainda burocrático. Não é algo automático e tão fluido quanto nós gostaríamos que fosse. Isso requer uma maior integração dos cursos. Eu vou falar da minha área, por exemplo. Os cálculos dos diversos cursos têm que estar alinhados para possibilitar que o aluno faça ou na matemática e física, ou na engenharia A, ou na engenharia B, facilitando esse trânsito dos alunos entre os institutos. Então, olhando, estou fazendo essa reflexão, porque também era naquele momento uma das nossas principais características como instituição. Esse pilar da flexibilidade curricular ainda é um pilar, ainda hoje, nos nossos documentos. Não foi retirado. Eu lembro, inclusive, no último momento de paralisação dos professores, foi feito já há alguns anos atrás uma rediscussão sobre os pilares do modelo acadêmico na universidade e foi reafirmado que interdisciplinaridade e flexibilidade curricular permaneceriam. Então, até hoje, é um compromisso da instituição efetivar essa flexibilidade curricular, buscar ao máximo possível essa direção. Então, a minha ponderação é de que os projetos pedagógicos deveriam contemplar esse percurso que foi prometido. Houve um descompasso, quer dizer, havia uma política institucional, mas os projetos pedagógicos não acompanharam. Essa é a minha leitura daquele momento. Então, apesar do projeto pedagógico não prever o percurso, meu olhar é que deveria prever. Então, a minha manifestação é nesse sentido de que, não que o contexto deva se levar em conta, mas eu vejo que deve se levar em conta que a universidade não cumpriu o que projetou e isso acarretou essa situação que nós estamos vivendo hoje. A minha maior preocupação era se havia uma manifestação da coordenação do curso, então, pela parte da coordenação do curso, ele é favorável. Vejo que isso não traz nenhum, pelo menos até onde eu consigo ver, salvo o melhor juízo, nenhum prejuízo orçamentário ou financeiro para a universidade, nenhum ônus a mais. Então, diante disso, penso que o Conselho deve reconhecer que os projetos pedagógicos deveriam contemplar. Eu gostaria de dar essa argumentação, de que eles não contemplam esse percurso, mas deveriam contemplar e não contemplaram por diversos outros fatores da época, um descontentamento com o modelo proposto. houve todo um movimento naquele momento. E aí, claro, também pensar um pouco quais são as repercussões dessa decisão. Se abre precedentes, se concederiam esses precedentes, seria importante que qualquer decisão que o Conselho tome, no sentido de acatar totalmente ou parcialmente o recurso, isso não tenha um desdobramento que cause um número muito grande de pedidos de reentrada nos cursos. Eu penso que esses pedidos deveriam continuar sinalizados individualmente. Alguma outra consideração, professora Lana. Estava verificando no site, boa tarde a todos. Não sei se o pessoal do site poderia corrigir, mas o PPC da licenciatura informática educacional é de 2017. O único PPC existente. Os alunos são 2011, 12 e 13. Ou seja, quase mais da metade do curso, quase finalizando o curso, foi surgir um PPC com regras. E com regras que, há um momento, pelo que eu estou entendendo, não são as regras que foram faladas em várias reuniões para os alunos, que ele teria essa possibilidade ou não, e que ocorreu um erro de colocar no papel. depois de tanto tempo que o aluno está dentro da universidade. Então, a gente vale ressaltar de novo que existem cursos, e era uma prática muito comum na UFOPA, nascer curso sem PPC. Por isso que causa todo esse desconforto que nós enfrentamos hoje. Mas aí eu gostaria só de lembrar que o aluno passou todo esse tempo sem regra nenhuma, porque um aluno que está dentro de um curso que não tem PPC, não tem regra. Ele tinha só uma grade. curricular. Só tem um... Aí, se falar que isso é um percurso, o percurso não é feito só com uma grade curricular, ele é feito com uma série de regras que tem dentro do PPC. Então, a gente tem que pensar nisso também quando a gente for avaliar o caso. Porque aí, agora, julgar por um PPC que surgiu depois, já no final, quando o aluno está para formar, também torna complexo a situação. O senhor permite o professor Edilão? Já que o microfone está ali pertinho desse, o senhor permite? Já passa o microfone para o professor Edilão, e depois o professor Valdomiro. É só um complemento. Os três alunos que entraram com a solicitação, acho que é importante falar, né, Lenise? Um deles, que é o Malché, um rapaz, ele já não está mais em Santarém, ele mora agora em Boa Vista, ele fez concurso para lá, então, provavelmente, é um que não vai retornar. A outra, que é a Marilu, ela hoje está no mestrado. Eu não tenho, não sei se ela voltaria, não sei. Sobrou a Alana. Não é a Alana daqui. É a Alana, onde a diretora se vê. Então, acho que é uma informação importante. A preocupação também está em critérios que a gente precisa definir, caso faça a opção pelo reingresso. Que critérios a gente vai adotar, talvez os mesmos critérios da decisão da última reunião do CONCEP, para lançar um edital, alguma coisa nesse sentido, que feche a possibilidade. Quem não se apresentar esse ano, perde a vaga, para não ter que voltar ao ano seguinte. Muito obrigado, professor Rodomiro. É só um detalhe que eu acho que é importante, é que, se não tem BPC, isso não é problema do aluno. Não é problema do aluno matriculado, é problema da instituição. Então, mais do que justo, a gente repor isso que ele considera como um direito dele. Alguma outra consideração? Os conselheiros estão devidamente esclarecidos para votar o tema? Não havendo manifestação, vou considerar que sim. Então, o que nós temos? Temos, até o momento, oficialmente, um encaminhamento, vindo da Câmara de Ensino e de Graduação, é indeferindo o recurso. Pelas falas, eu creio que há um outro encaminhamento, o professor Edilão, se eu encabeça esse encaminhamento, o encaminhamento para deferimento do recurso. Então, temos um encaminhamento dado pela Câmara de Ensino e de Graduação, com todas as ressalvas e pedido de reflexão, que eu acho que foi atendido, a relatora pediu para que o CONCEP fizesse uma reflexão, eu acho que fez. Mas, mesmo com esse vídeo de reflexão, há um encaminhamento, dentro de um olhar estritamente formal, de que não seja atendido o recurso dos alunos. Foram feitas outras considerações para que esse recurso fosse, sim, atendido. Temos, então, essas duas propostas, claramente antagônicas. Então, algum outro encaminhamento? Nós vamos fazer a votação, então, diretamente pelo deferimento ou indeferimento do recurso. Alguma contribuição no encaminhamento? Não? Então, nós vamos entrar em regime de votação. Então, nós vamos votar. A primeira pergunta que eu vou fazer são os que são favoráveis ao atendimento, ou deferimento do recurso dos alunos. Ok? Então, essa vai ser a minha primeira pergunta. Edson está com aquele olhar para mim de que quer perguntar alguma coisa. O conselheiro Edson. A gente já fez essa discussão várias e várias vezes sobre isso, né? Pois não. Embora eu tenha chegado atrasado, eu li o parecer da conselheira Juliana. Porque eu acho que a gente está dando um tratamento diferenciado para esse caso. Na reunião do CONCEP anterior, nós decidimos pelo reingresso dos alunos para o bacharel interdisciplinar. Nós ponderamos como seria esse reingresso hoje. Por exemplo, se a gente indefere o parecer da conselheira Juliana e indefere o recurso dos alunos, mesmo que eles não queiram, a gente está garantindo que esses alunos que terminaram a pedagogia vão ingressar em informática educacional. Mas de que forma? Como é que vai dar essa integralização? Ah, tem um tronco comum? Tem. Mas o que não é comum? Como é que vai ser o tempo? Como é que vai ser o percurso? E a gente também não pode ouvir, dar aqui, esquecer que hoje o curso não está mais no programa de educação. Envolve outras subunidades que também têm a sua autonomia. E também resta salientar aqui que da mesma forma como a gente pensou na época do reingresso dos BIs, a gente condicionou parâmetros lá, que esses alunos não poderiam concorrer a isso, aquilo. Eu acho que a gente pode até reconhecer esse direito, mas tem que reconhecer de forma bem refletida, bem pensando no depois. Porque às vezes a gente pode achar que está resolvendo um problema dando direito e a gente está criando outro já na frente. Então, nesse sentido, o meu voto é pelo deferimento do parecer. Não entendi. Pelo deferimento ou indeferimento? De? Ah, tá ok. Só para fazer esse esclarecimento, nós, com relação ao parecer, nós estamos já nesse ano de trabalho, inclusive a proposta que nós colocamos de regimento dos conselhos vai nessa direção. O parecer da Câmara, ou das Câmaras, dependendo de qual o tema, ele entra como um encaminhamento prévio, já é uma discussão prévia, mas não necessariamente ele precisa ser derrubado ou confirmado. Outros encaminhamentos podem ser dados. Então, estamos caminhando nessa direção. O conselheiro Edson já fez a ponderação. Eu ia justamente falar um pouco naquilo que o professor Ediland comentou. Eu creio que, após a votação, eu creio que nós devemos dar um encaminhamento, no caso de deferimento, de como ele deve ser feito. Eu acredito, já adiantando um pouco isso, seria um pouco na direção de que nós fizemos anteriormente, que seja encaminhado, então, para ser providenciado um edital, e esse edital viria para o CONCEP com as devidas regras. Está certo? É um pouco nessa direção a sua proposição, não é, professor Ediland? É isso. Eu acho que o conselheiro Edson também propôs na mesma direção. Então, voltando aqui, que a gente já estava, já quase, já estava no regime de votação, mas é um impertinente a contribuição, eu vou pedir, perguntar primeiro quem é favorável ao deferimento do recurso, depois quem é desfavorável, e logo após, nós vamos fazer um encaminhamento de, dependendo, caso haja o deferimento, quais são os procedimentos. Algum outro esclarecimento? Então, conselheiros, em regime de votação, os conselheiros que são favoráveis ao deferimento, à aceitação do recurso dos três alunos. Por favor, os favoráveis se manifestem. Por favor. Vinte, por favor, baixem as mãos. Os desfavoráveis, por favor, se manifestem. Desfavoráveis, por favor. Um desfavorável. Abstenções, por favor. Três abstenções. Então, está deferido, acatado, esse recurso dos alunos. Então, o CONCEP entende que, pelo menos na minha visão, houve uma falha institucional a não prever, no caso, no próprio pedagógico de curso, devido o devido ingresso ou percurso que foi feita a propaganda, vamos dizer, feito o anúncio para os alunos. Temos um encaminhamento, então, de que seja, assim como foi feito num outro caso, de certa forma, com alguma semelhança, que seja providenciado um edital. É esse o encaminhamento do CONCEP? Há algum outro encaminhamento? Se não houver, então, ficaria registrada a decisão de deferimento do recurso e que, creio que ia ficar a cargo da PROEM, mais um encargo sobre de quem é a competência. Tudo bem, então, a gente já passa a palavra para a gente pensar nisso. Mas aí, o CONCEP, então, colocaria para alguém, que eu vou lhe passar a palavra, de que seria a competência para pensar nesse edital para que nós façamos a apreciação aqui no Conselho como fizemos no caso, eu creio que do ICTA. Isso, né? Então, professora Cátia, por favor. Tenho dúvidas sobre quem vai encaminhar esse edital. Eu concordo com o Edson, acho que tem que ser normatizado, mas, por exemplo, os editais de progressão ficam a cargo das unidades acadêmicas e não da PROEM, porque diz respeito a uma especificidade dos cursos, que muitas vezes a PROEM não está mais apta, digamos assim. Eu acho que deveria ficar a cargo da informática educacional, uma vez que eles têm que verificar nos PPCs, como eram os PPCs anteriores a 2017, o núcleo, o tronco comum, se é possível ofertar essas disciplinas ou não, se vai ter reoferta ou não e quais as condições que esses três alunos e os demais, porque a gente pode ter outros alunos em outras condições. Eu acho que nesse sentido, quem teria mais habilidade, eu acho, para construir um edital seriam as três coordenações, as três, não, as duas, a pedagogia e a informática educacional. Na verdade, são dois programas diferenciados. Essa questão que o Edson coloca é muito pertinente. A gente tem a informática educacional que tem quatro professores. Então, essa natureza também do corpo docente tem que ser verificada. Viu, professor? Dentro dessa proposição que eu creio que o Vialinice fazia assim, não é isso, então, podemos dar esse encaminhamento, então seria coordenação informática educacional e sede proem? Então, claro, tudo bem. Então, tudo bem, informática educacional e sede proem proges, é isso? Não, proges não. Pode ser esta decisão? esse trio decide como fazer essa chamada para os alunos. Eu creio que há possibilidade, inclusive, de uma chamada desses alunos que teriam ou não interesse, enfim, isso vai ficar a cargo desse trio. Podemos colocar, então, essa decisão de que, a partir agora do definimento do recurso, você aceita para a área do edital pela coordenação informática educacional e sede e pedagogia também, ok, pedagogia também, coordenação informática educacional, pedagogia e sede proem. Tá bom? Ficamos assim, tá bom, Eliane? Ótimo. Próximo ponto de pauta é o processo 23204-2179-2019-67 é a solicitação de afastamento das atividades docentes para exercício de cargo de direção. Interessado é o professor Wilson Sabino. Conforme prevê a previsão, nós, inclusive, tentamos fazer isso já na reunião de posse dos diretores, nós não conseguimos, os diretores que tivessem interesse do afastamento das atividades docentes poderiam se manifestar, mas isso está previsto nos nossos instrumentos. Não sei se ataquei para a leitura, né? Eu penso que posso fazer a leitura. Você pode passar aqui, aqui, eu mesmo faço a leitura. Isso. Certo. Então, já estamos aqui? Então, há um pedido do professor Wilson Sabino na página 2. Então, isso chega até a Câmara de Ensino de Graduação. Então, o despacho é... É, vamos puxar diretamente para o despacho. Há um pedido do... Então, o despacho trata-se de processo administrativo 23204-2179-2019-67, tratado de 28 de fevereiro de 2019, da lava do diretor de Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará, no qual requer afastamento das atividades docentes para o exercício de cargo de direção. Resolução do CONCEP 184, de 10 de fevereiro de 2017, que aprova o plano acadêmico da Universidade Federal do Oeste do Pará, dispõe em seu artigo 30, parágrafo 2º, que... Artigo 30, somente os docentes efetivos poderão assumir função de direção de unidades de unidade acadêmica. Parágrafo 2º, O docente no exercício do cargo de diretor de unidade acadêmica ou administrativa, CD3 e 4, poderá exercê-lo em tempo integral, caso em que será considerado totalmente afastado da docência, para exercer atividade administrativa em 40 horas, devendo-se afastamento de aprovação do reitor e homologação do CONCEP. Conforme se depreende da análise do dispositivo, o docente no exercício do cargo de diretor de unidade acadêmica ou administrativa, CD3 e CD4, poderá exercê-lo em tempo integral, cabendo da análise quanto à conveniência e oportunidade da sua concessão e aprovação, o magnífico reitor e somente após sua aprovação ou seu encaminhamento ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão CONCEP para homologação. Dessa forma, por força do artigo 2º e artigo 3º da resolução CONCEP, deve-se ao retornar à reitoria para atendimento ao disposto. Então, eu faço o despacho para o CONCEP com a aprovação da parte da reitoria. Então, trazemos hoje aqui para homologação por parte do CONCEP desse pedido de liberação integral. Alguma consideração sobre isso? Professor Wilson Sabino, diretor do Instituto de Saúde Coletiva, interessado no processo Uma boa tarde a todos, conselheiros, conselheiras, professor Hugo. Bem, eu acredito que esse processo ele vem de uma provocação que é bastante complicada. Eu estava aqui mostrando agora para o colega, professor Jassen, Jassen, eu estou na gestão do Instituto, mas não é nada fácil, não estou conseguindo fazer gestão. Eu abri aqui, eu estou com sete disciplinas, disciplina de estágio, disciplina de sala de aula, assim, é muito complicado, porque o Instituto ele tem um potencial muito grande, porém, se eu deixasse de dar essas aulas nesse semestre, o que ia acontecer? Ia sobrar, ia voltar para mim de novo, porque são muitas, então, o Instituto está bastante sobrecarregado nesse sentido. Agora, tem um problema, e eu estou pedindo, assim, é um afastamento de 40 horas, mas, se não tiver substituição, eu vou ter dois problemas, porque eu me afasto, e aí, as disciplinas existentes, elas vão ter que ser dadas para o outro colega, que certamente ele vai estar rejeitando. agora, eu também coloco isso, porque eu acredito que talvez também outros colegas devem estar passando um pouco por esse processo, não é somente ou exclusivamente uma situação do professor Rios. Obrigado, professor Sabino. Alguma outra consideração? Sra. Alana? Por favor. Pedir afastamento é tentador, não é? Muito tentador, porém, é a mesma questão do professor Sabino. A gente afasta e não tem nenhum docente que vai assumir essas disciplinas, principalmente quem tem disciplinas muito específicas, como o meu caso. E, pior ainda, se é do final do curso, então não é... Essa situação para o diretor é muito desgastante. Semana passada foi... Fora de graduação, tive que sair no finalzinho, que eu tinha ministrado a aula no final do dia. Eu estou com... tendo que repor uma série de aulas, porque as reuniões são superiores à nossa sala de aula, infelizmente. a gente não deixa de fazer projeto de pesquisa, a gente não deixa de fazer extensão, a gente não deixa de fazer... orientar aluno de graduação e pós-graduação. Eu acho que a gente tem que começar a olhar um diferencial para quem também está se dedicando à universidade e pensar no substituto, porque a gente não sai da sala de aula pensando nos alunos, porque eu sei que se eu sair, vai atrasar o curso. e também eu sei que não vai ter docentes que possam substituir aquela disciplina ou vão sobrecarregar colegas nesse momento. Então, fica muito complexo, apesar de ter a possibilidade na resolução do afastamento, mas para a gente não ficar amarrado, porque depois o senhor vai ter uma consequência lá na frente. De várias disciplinas, se eu tenho sete, eu tenho cinco, vai acumular tudo lá na frente. Então, provavelmente, daqui a um ano, você vai ter que pedir que saia do afastamento e voltar a ministrar a aula, porque vai acontecer isso. Infelizmente, eu acho que fica aqui um registro de um certo desconforto com relação a gente não ter a possibilidade de ter um substituto assumindo um cargo tão importante, que diferente de outros, acho que a maioria dos diretores não estão negando sala de aula por assumir o cargo. Então, o adjunto também, não tem folga, então é complicado. A gente acaba se dedicando um a mais dentro da universidade. complementando aqui a fala dos dois, acho extremamente oportuno a provocação feita pelo professor Sabino, porque a universidade também acaba compreendendo que os diretores de unidades acadêmicas ficam extremamente sobrecarregados com uma infinidade de afazeres e dificulta a realização plena do que o professor, do que o gestor precisa fazer. de tal forma que há problemas de atender as demandas de sala de aula em sua plenitude e há problemas de atender a gestão em sua plenitude porque realmente fica impossível atender tudo isso. Nós temos uma legislação nacional que fala sobre contratação de professor substituto em universidades como a nossa, que estão em ensino superior e essa legislação nacional não contempla a contratação de professor substituto para diretores de unidades acadêmicas. Nós estamos dentro da instituição discutindo uma normativa sobre contratação de professor substituto. Os diretores, os outros colegas devem estar participando dessas discussões. E lá tem sido colocado pelo menos por mim a necessidade de nós fazermos um levantamento de outras instituições de ensino superior que contrariam a legislação nacional. Há duas semanas eu estive num fórum de diretores de instituto de educação das universidades da região norte e eu fiz esse questionamento. E para a minha grata surpresa universidades como a UFPA, a UFAM e a UNI contrariam a legislação nacional contratando o pessoal substituto para diretores das unidades acadêmicas. O que traria um respirar para nós grande e que talvez não impedisse a gente de realizar algumas outras atividades que não aquele compromisso de sala de aula que é uma responsabilidade diferente, por exemplo, de orientar um aluno, de orientar uma pesquisa, por exemplo. Acho que a nossa instituição, já que está nesse processo de construção, precisa refletir sobre isso. E esse conselho, entendo, ser um conselho adequado para discutir a questão acadêmica, as questões de graduação e de pós-graduação com todos os seus impedimentos e possibilidades que a gente vê aqui registrado na provocação feita pelo professor Sabino. Alguma outra? Conselheiro Edson, por favor. Boa tarde. Uma dúvida aqui no processo que o próprio dispositivo fala que compete ao concep homologar a decisão do reitor. Eu senti falta no processo da decisão do reitor da universidade. Porque, é claro, devendo esse afastamento ter aprovação do reitor e homologação do concep. Nesse caso, eu estou com o processo em mãos, não há aqui uma decisão do professor Hugo dizendo se aprova ou não. Porque nós aqui iríamos homologar. mas o reitor antes tem que se manifestar pelo artigo 30. Se não há, é porque houve alguma falha no processo. Porque passou pela minha mão e agora confesso que eu não lembro se eu assinei ou não. Confesso. Mas há essa aprovação. Se não há, a gente providencia ou se não foi colocado no processo. mas há essa aprovação por parte da reitoria, só para informar. E só fazendo uma fala em defesa da categoria, se nós não tivéssemos uma legislação tão antidemocrática que impedisse técnico de ser diretor de unidade, nós não teremos esses problemas. Teremos técnico dirigindo as unidades acadêmicas e os professores na sala de aula dando as suas aulas. Obrigado. Helenise? Não? Alguma outra contribuição? Então, assim, foi detectado a falta, então, desse documento, mas, conforme eu já disse, há essa deliberação. Então, no caso da homologação, nós vamos providenciar a correção no processo, a colocação do documento, verificar o que aconteceu, mas há essa aprovação, professor Wilson. Pois não. somente vou reafirmar o que Edilan e que Alana acabou colocando, toda a dificuldade de poder conseguir fazer fazer gestão, até porque uma coisa bastante interessante. Eu tenho visto bastante a fala da gestão superior que sabe exatamente qual é o papel das unidades acadêmicas. Ou seja, as unidades acadêmicas têm um grande papel no sentido de executar o processo para que as coisas dentro da universidade possam realmente evoluir. Tanto é que agora nós vamos partir para o PDU. plano de desenvolvimento das unidades para que realmente aquilo que está sendo planejado realmente aconteça. Diante disso, é claro, dentro do que Alana falou, se eu me afasto agora dessa maneira, sem substituição, eu vou ter um problema lá na frente e nós vamos prejudicar os alunos. E eu quero colocar aqui uma outra reflexão, que isso é uma reflexão minha. posso estar falando aqui até uma besteira, mas nós refletimos pouco no que diz respeito quem é o nosso cliente principal, que são os discentes. E por causa disso eu acabo fazendo muitas vezes esse sacrifício. Mas só que esse sacrifício ele está pesando para o lado do aluno, porque a gente não consegue fazer uma boa aula muitas vezes. Está pesando para o lado do instituto, porque eu sou cobrado todos os momentos. Ninguém quer saber se você está com sete aulas, o problema é seu. Mas também se eu deixar, a gente sabe qual é a consequência. Então, eu gostaria de saber qual é a possibilidade dessa homologação, ela está vinculada então ao substituto. Porque se não tiver substituto agora, eu estaria prejudicando o conjunto todo. Então, ficaria inviável. Se existe essa possibilidade, se não existe, como é que nós vamos estar fazendo isso? Professor Wilson, para além disso não estar no processo, não ter sido considerado no processo, de fato, hoje ainda não há essa previsão, essa provocação já foi feita a Progep, há uma, há algumas ações sendo realizadas nessa direção. A informação que a gente tem é que o MEC utiliza um mecanismo que eles chamam de lastro. então, para que nós possamos abrir o concurso, precisa haver esse lastro com a parte do MEC que, infelizmente, não tem sido liberado para os diretores dos institutos. E a legislação prevê para os diretores de campos há essa previsão. inclusive, está sendo feito também, aproveito e solicito ajuda, se algum conselheiro puder ajudar nessa pesquisa, uma pesquisa que nós solicitamos foi, inclusive, na direção de verificar se podemos ter mais de um campus na mesma cidade. Isso numa situação de tentar contornar isso no sentido de nós termos o campus Rondon e o campus Tapajós. Então, se houver essa possibilidade, seria, ainda que nós tenhamos essa restrição, a gente ter, nós tenhamos essa possibilidade. Mas são ações que estão sendo tomadas pelo professor Wilson. para esse momento, não há como garantir. Porque, até onde se vislumbra, então, por exemplo, com essa provocação do professor Edilan, encaminhar pro AGEP para verificar se, efetivamente, é um enfrentamento da legislação ou algum artifício, algum caminho legal encontrado. Mas até que isso seja feito, não há essa garantia. Nesse caso, então, por esse momento, eu não sei se estou fazendo a coisa na direção correta, eu gostaria de pedir, então, que fosse parado o processo até que isso possa, suspenso, suspenso o processo, até que toda essa questão ela possa ser discutida, trazida à tona, para que a gente, então, tome a direção devida. alguma objeção? O professor Wilson, que é o interessado no processo, pediu, então, a retirada da deliberação agora ao parque do AGEP até que tenhamos alguma luz que diz respeito a um processo substituto. Alguma consideração contrária a esse pedido? Então, não havendo, então, está catado o professor Wilson, então, nós vamos, eu solicito que seja devolvido à reitoria, eu vou aproveitar e encaminhar para o AGEP com as considerações que o professor Edilan levantou, para que nós possamos, então, verificar essa possibilidade. Está, professor Wilson? Vamos, então, para o nosso próximo ponto de pauta, é o ponto 23204 005360 2019-25 que trata do edital de processo seletivo de mobilidade de centro interna Mobi 2019. Já temos um parecer da Câmara de Ensino de Graduação. Eu vou passar para a professora Kátia. Professora Kátia, faz a leitura? Isso, então, por favor. É o parecer número 06 de 2019 com o CEP um relatório histórico. O presente processo administrativo trata de minuta do edital do processo seletivo de mobilidade de centro interna BOMBIN 2019 destinado aos discentes da Universidade Federal do Oeste do Pará que desejam mudar de curso por uma única vez conforme a distribuição de as vagas. Presentes nos audos do memorando eletrônico número 55 de 2019, minuta do edital e seus anexos, parecer jurídico número 45 2019 PF UFOPA PGF AGU Justificativa Técnica e Portaria número 487 de 2018 do Gabinete da Reitoria da UFOPA. A Câmara de Ensino de Graduação reuniu-se no dia 5 de junho de 2019 para efetuar análise e emitir considera-se mobilidade acadêmica decente interna a transição do curso em que o decente está matriculado para qualquer outro curso oferecido pela UFOPA mediante disponibilidade de vaga e processo eletivo próprio. Está prevista nos artigos 53 e 54 da resolução número 177 de 20 de janeiro de 2017 Regimento de Graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará. Poderão participar do mobinho UFOPA 2019 os discentes matriculados na UFOPA e desde que atendam aos seguintes requisitos. A. O discente não poderá estar no ano de ingresso e deverá ter integralizado no mínimo 20% e no máximo 50% da carga horária do curso de origem. B. O discente não poderá ter reprovado e trancado os componentes curriculares do primeiro ano letivo. C. Não ter ingressado em cursos na UFOPA via mobilidade acadêmica interna. E D. Não ter ingressado na UFOPA via mobilidade externa. O processo seletivo de mobilidade de sente interna MOBIM 2019 será realizado em duas modalidades. Uma no âmbito de cada instituto unidade acadêmica em que os discentes poderão escolher os cursos pertencentes à sua unidade acadêmica. E outra no âmbito geral da universidade em que os discentes poderão escolher os cursos pertencentes às demais unidades acadêmicas. O candidato deverá optar por apenas uma modalidade. O quantitativo de vagas ofertadas em cada unidade acadêmica encontra-se no anexo 2 do edital de abertura. Após respeitar os trâmites internos e legais necessários, o edital da MOBIM 2019 UFOPA foi devidamente analisado pela Procuradoria Jurídica PGF AGU através da emissão do parecer jurídico número 45 de 2019 PF UFOPA PGF AGU que em sede de conclusão manifestou-se pelo prosseguimento do processo seletivo em comento desde que satisfeitas as recomendações contidas neste parecer considerando as sugestões genéricas e específicas apresentadas. As recomendações apontadas no referido parecer foram prontamente atendidas pela coordenação de ensino da Proem através da juntada aos autos dos seguintes documentos Justificativa técnica para abertura de edital do processo seletivo de mobilidade e dissente interna nas folhas 15 Portaria número 487 2018 do gabinete da reitoria UFOPA datada de 9 de julho de 2018 que constitui a comissão permanente dos processos seletivos da Universidade Federal do Oeste do Pará CPPS UFOPA folhas 16 e minuta do edital número 32 2019 CPPS UFOPA com as alterações folhas 17 a 26 parecer e voto do relator a minuta do edital do processo seletivo de mobilidade dissente interna mobim 2019 atende plenamente aos ditames legais principalmente aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade ante ao exposto voto favoravelmente aprovação do edital do processo seletivo de mobilidade dissente interna mobim 2019 Solange Helena Chimenez Rocha relator decisão da câmara 3 decisão da câmara a câmara de ensino de graduação acompanha o voto da relatora e aprova o edital do processo seletivo de mobilidade dissente interna mobim 2019 reunião ordinária da câmara de ensino de graduação em 5 de junho não está datado ali mas foi 5 de junho de 2019 a relator a presidente do conselho que é a professora Solange Helena Chimenez Rocha agradeço professora Kátia e a câmara de ensino de graduação solicito a dispensa do interstício para que possamos discutir este processo ainda nessa reunião alguma consideração contrária a esse pedido de dispensa do interstício não havendo consideramos o interstício eu abro então para considerações sobre o edital de mobilidade dissente interna mobim 2019 não havendo nenhuma inscrição os conselhos já se sentem esclarecidos para apreciarmos na votação sobre o o edital se sim então nós vamos entrar em regime de votação há um encaminhamento por parte da câmara de ensino de graduação no sentido de aprovação do edital então só temos essa proposta no momento então nós vamos votar no sentido de acompanhar o parecer e aprovar o edital é a primeira pergunta que eu vou fazer e depois quem é desfavorável então primeiramente os favoráveis à aprovação do edital esclarecidos então em regime de votação os conselheiros que são favoráveis à aprovação do edital apresentado ao concep por favor se manifestem os favoráveis dúvidas não podem baixar as mãos desfavoráveis por favor não há desfavoráveis abstenções então por unanimidade foi aprovado o edital mobilidade de centro interna nós vamos eu fui informado pela câmara de ensino de graduação que há uma solicitação de inclusão de ponto de ponto no que ocorrer eu gostaria de pedir se há quais são os pontos de pauta e se há algum outro alguma outra indicação por parte dos conselheiros nós temos três pontos de pauta com indicação por parte da câmara de ensino de graduação que são o edital do processo seletivo especial indígena do processo seletivo especial quindlombola assim seria um cumprimento da decisão anterior do concep com uma explicação sobre os índices acadêmicos conforme foi deliberado anteriormente alguém pediu a palavra professor Edilano eu não sei se isso enquadra como ponto de pauta ou como pedido de informações pessoal nós temos um problema de pagamento de professores que desenvolveram atividades no papo em janelio de fevereiro todas as dificuldades lá da liberação de recursos do papo pela CAPES esses professores foram sem diárias e sem passagens de janeiro e fevereiro depois de uma negociação feita com a reitoria a senhora Denise negociou com a gente onde houve um comprometimento por parte da reitoria de que esse pagamento das diárias e passagens desses professores seria feito então logo saísse o recurso da CAPES o recurso da CAPES saiu agora no final do mês nós como os professores já sabem disso e agora eles têm cobrado a gente né eu não sei se isso é um pedido de informações porque a gente precisa dar um retorno para os professores esse processo já chegou o senhor provavelmente essa semana pedindo esse pagamento e a gente precisa de um posicionamento já respondi o recurso está disponível para a administração do Pafor fazer os pagamentos inclusive no processo eu creio que inclusive nós fomos atrás do negociado é que a auspção arcaria no caso de não não ser liberado o recurso da CAPES para o Pafor mas como houve a liberação tem que ser feito o pagamento normalmente conforme previsto no plano de trabalho pois é mas a CAPES diz o contrário na visita que a CAPES fez aqui as duas técnicas da CAPES inclusive o visita com o senhor elas esclareceram que em hipótese nenhuma o recurso do plano de trabalho lá da CAPES seria utilizado para pagar pagamentos retroativos então a CAPES vai se negar a pagar já manifestou isso eu estive em reunião com elas não foi esse meu entendimento mas eu creio que nós podemos de qualquer forma estar mantido caso não há o que se discutir se por um acaso a CAPES se recusar a pagar nós vamos ter que fazer esse pagamento aí vai ter que ser de onde vai tirar o recurso porque conforme a gente falou anteriormente acabamos se somar olhando o histórico somar o fato de que não houve uma deliberação no âmbito maior para as turmas acabou se iniciando o curso sem o recurso acaba colocando a instituição numa situação dessa mas não há o que se falar tem que ser feito o pagamento então se por um acaso um recurso efetivamente conforme a sua informação não puder ser feito com o recurso da CAPES vai ser feito com o recurso da instituição porque aí nós vamos ter que descobrir de onde vamos tirar mas vai ser feito o pagamento será feito mas eu já respondi no processo sobre isso caso haja outro entendimento a gente vai resolver então temos essa solicitação eu vou reforçar aqui com a Câmara de Ensino e Graduação mas assim esse meu pedido de reforço é com muito cuidado porque a Câmara de Ensino e Graduação é muito ativa e muito proativa então assim fazer qualquer reclamação de que os pareceres não chegaram a tempo e solicitação para o que ocorreu eu acho que estão com crédito mas assim de qualquer maneira vale a pena o pedido para se evitar a inclusão do ponto de pauta sem o parecer não é o caso agora mas de fato acabou não ficando pronto a tempo da convocação a proletora falou comigo então eu estou recebendo uma ligação de Brasília e eu acho que nesse momento eu tenho que atender isso se me permitem eu vou passar aqui para a professora Cátia e dar o encaminhamento aos processos só um instantinho acho que eu posso ficar sentada aqui é o pedido de inclusão de dois pontos de pauta o processo seletivo especial indígena e o processo seletivo especial quilombola 2020 os dois e o terceiro ponto seria um complemento da reunião anterior do CONCEP da última reunião em que daremos CETIC mais informações sobre o índice de rendimento acadêmico já foi aprovado a de referendo pelo professor Hugo mas esse CONCEP ele não avaliou por conta de algumas dúvidas que ficaram eu não sei se a gente vota a inclusão do bloco ou vota a inclusão dos três pontos posso colocar em bloco ou as três pontos separadamente não sei muito bem como posso colocar os três pontos de pauta inclusão dos três pontos PCI PSEC e esclarecimento sobre o índice de rendimento acadêmico acho que foi só colocar em votação alguma disposição contada inclusão desse ponto de pauta não havendo então vamos colocar esses pontos no correr só para dar um retorno de fato era a confirmação de uma agenda importante nessa próxima ida a Brasília para tratar exclusivamente sobre a questão de orçamento inclusive eu estive na assembleia docente ontem e aí me comprometi inclusive vai haver um pedido de uma melhor explicação detalhada sobre os impactos dos cortes esses dias por exemplo nós atingimos o nosso limite de empenho acho que eu já conversei um pouco sobre isso com a comunidade para além do contingenciamento nós temos os limites de empenho então chegamos a uma situação de só ter 20 mil reais para empenhar mas foi liberado o limite de empenho agora mas já estamos chegando perto do limite do contingenciamento mesmo então nós estamos já preparamos vários documentos e já enviamos mas eu estou solicitando audiências com várias esferas para colocar a situação das nossas obras temos algumas obras que estão necessitando de empenho até o momento não foi liberado o empenho de capital ainda não tivemos nenhum impacto nas nossas obras mas se nós não conseguirmos liberação orçamentária nós vamos começar a ter impactos já por parte da coordenação de transporte por hora até esse momento eu não quero trazer assim nós estamos trabalhando bastante para não trazer impacto mas por hora nós vamos evitar agendamentos em julho o que está agendado está mantido mas novos agendamentos para julho de transporte nós estamos adiando pedindo para aguardar a confirmação do agendamento para a gente tentar resolver essa questão do orçamento estamos com pouco orçamento para combustível e para manutenção dos nossos automóveis então está chegando o momento de um quebra-cabeça muito delicado do que é que nós vamos como nós tínhamos falado anteriormente tentar evitar impacto nas atividades acadêmicas nas bolsas tentar evitar o máximo e tomar decisões estratégicas nesse momento algumas universidades já paralisaram alguns serviços essa é a realidade que nós estamos vivendo ainda não tivemos essa medida de não agendar já é quase praticamente uma prévia então a gente está tentando contornar isso então trarei mais notícias a partir dessa reunião que teria em Brasília se vai surtir efeito esse nosso pedido há um compromisso de um tratamento diferenciado para as novas universidades nas quais ainda estamos inseridos então até o momento não tivemos esse tratamento diferenciado aliás tivemos mas para um contingenciamento maior então ele é diferenciado mas para um contingenciamento maior então nós estamos tentando reverter isso há uma uma grande parceria aí dos parlamentares do estado do Pará estão se mobilizando fazendo também essas incursões no MEC então espero trazer boas notícias em breve então nós vamos então para o ponto de pauta que trata do processo seletivo especial quilombola por favor professora Cátia apareceu número 7 2019 com CEP relatório histórico o presente processo administrativo trata de minuta do edital do processo seletivo especial quilombola PSEC 2020 destinado a seleção diferenciada de candidatos quilombolas para aprovimento de vagas nos cursos de graduação as fases critérios de classificação cronograma e demais procedimentos foram taxativamente relacionados no corpo do edital e respectivos anexos a Câmara de Ensino de Graduação reuniu-se extraordinariamente no dia 7 de junho de 2019 para efetuar análise e emitir o parecer análise através da realização do processo seletivo especial quilombola PSEC 2020 a universidade sedimenta seu importante papel com o desenvolvimento sustentável e transformação da sociedade na medida em que possibilita o ingresso diferenciado de indígenas e quilombolas nos cursos de graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA previstas no artigo 16 inciso 2 da resolução 177 de 20 de janeiro de 2017 que institui o regimento de graduação da UFOPA bem como o artigo 3 ser o parágrafo único da resolução número 200 de 8 de junho de 2017 que institui a política de ações afirmativas e promoção da igualdade étnico-racial sem prejuízo das vagas destinadas às cotas sociais destinadas nos processos seletivos regulares de acordo com os percentuais e critérios fixados na lei número 12.711 de 29 de agosto de 2012 e em consonância com o estatuto e regimento geral da UFOPA após respeitar os trâmites internos e legais necessários o edital do PSEC UFOPA 2020 foi devidamente analisado pela procuradoria jurídica PGF AGU através da emissão de parecer jurídico número 47 2019 PF UFOPA PGF AGU que em sede de conclusão manifestou-se pela necessidade de adequação do texto do edital em comento considerando-se as sugestões genéricas e específicas apresentadas para evitar futuros perdão transtornos futuros no processo as recomendações apontadas no referido parecer foram prontamente atendidas pela área técnica da coordenação de ensino da PROEM através da juntada aos autos dos documentos requeridos e apresentadas as devidas justificativas técnicas para abertura de edital do processo seletivo parecer e voto do relator a minuta do edital do processo seletivo especial quilombola PSEC 2020 atende plenamente aos ditames legais principalmente aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade ante o exposto voto favoravelmente a aprovação do edital do processo seletivo especial quilombola PSEC 2020 Solange Helena Ximenez Rocha relatora decisão da câmara a câmara de ensino de graduação acompanha o voto da relatora e aprova o edital do processo seletivo especial quilombola PSEC 2020 reunião extraordinária da câmara de ensino de graduação em 7 de junho de 2019 assina a professora doutora Solange Helena Ximenez Rocha presidente da câmara de ensino de graduação se pudesse mostrar o quadro de vagas total de vagas em Santarém para o PSEC 61 e total de vagas PSEC CAMP 20 em total de 71 vagas 81 perdão 61 mais 81 solicitação dispensa do interstício para discutirmos esse ponto de pauta alguma disposição contrária não havendo então está dispensado o interstício e abre espaço então para discussão sobre o edital processo seletivo especial quilombola professor Edilão preciso confessar minha pauta minha ausência na reunião desse dia por um compromisso que já estava em andamento no dia da última reunião da câmara senhora Cátia eu queria tirar uma dúvida acho que é importante também reforçar essa dúvida aqui nós temos 20 vagas por exemplo destinadas para os CAMP e todas as outras vagas para as outras unidades existe alguma informação no edital de que em não havendo o preenchimento dessas vagas essas vagas podem ser incorporadas pelo processo seletivo regular professor Edilão essa sugestão ela surgiu nos seminários surgiu tanto aqui em Santarém como em Jacareacang Itaituba e Origiminar foi uma dúvida e uma colocação que foi colocada e nós no primeiro momento na coordenação de ensino e junto a CAPS que é a comissão de avaliação do processo seletivo especial nós trabalhamos com esse cenário de ofertarmos as vagas e depois utilizarmos no PSR o que ocorre? ocorre que nós entramos em contato com o doutor Ediassi que é da procuradoria jurídica e ele deixa bem claro que nós não podemos utilizar vagas de um processo em andamento para vagas de outro processo então analisando o cronograma nós não teremos como no tempo terminarmos esse processo e esperarmos para ver as vagas remanescentes para lançar o edital do PSR nós não conseguimos construir um cronograma que fosse possível isso então a gente vai fechar esse processo mas já vai ter aberto o PSR então é impossível trabalhar com esse cenário talvez o ano que vem se a gente pensar num outro cenário com os calendários bem mais distantes dos processos talvez mas esse ano não será possível por isso que a gente fechou aqui com 20 fora de sede 61 na sede para a PSEC nessa reunião que o senhor se refere que foi 9 ou 12 de maio que foi reunião do CPPS em que nós estávamos presente com vários diretores de campo e o professor Léo não sei se estava presente o professor representante o Oriximiná Itaituba e a professora Marcela de Monte Alegre nós fizemos uma pequena modificação no que diz respeito à distribuição das vagas o quantitativo ele permaneceu os mesmos do ano passado mas a distribuição é que mudou um pouco a gente teve por exemplo ali em Oriximiná nós dobramos o número de vagas estavam previstos quatro no passado agora temos oito e nós reduzimos em alguns cursos então a gente fez esse balanceamento não diminuímos o quantitativo mas a gente fez um estudo no sentido de ofertar mais vagas em cursos que os alunos procuram mais eles têm mais afinidade em determinados cursos que em outros e esse exercício que a gente procurou fazer e traz aqui para a análise eu creio que uma preocupação importante dentro dessa política dos processos seletivos especiais também é importante falar que no último seminário já foi discutido uma minuta que será tramitada nos conselhos superiores para a regulamentação dos processos seletivos então isso é uma demanda importante que já vem de algum tempo então nós vamos atender isso trazer para que nós possamos deixar isso já determinada a existência do processo seletivo especial mas é importante pensar no que diz respeito a quantidade aliado com a política de assistência estudantil não pode ser pensado de maneira dissociada porque nós não podemos garantir apenas inclusão temos que pensar na inclusão permanência integração e êxito desse aluno então acho que é uma ponderação importante nesse momento do porquê não haver nesse momento um aumento das vagas mas um remanejamento alguma outra consideração não havendo os conselheiros já se sentem devidamente esclarecidos então temos um encaminhamento por parte da câmara de ensino de graduação para a aprovação do edital do processo seletivo especial quilombola há algum outro encaminhamento? não havendo então nós vamos então em regime de votação vou perguntar os conselheiros que são favoráveis primeiramente a aprovação do edital conforme parecer então em regime de votação os conselheiros que são favoráveis à aprovação do edital apresentado do processo seletivo especial quilombola os favoráveis por favor se manifestem pode baixar as mãos já houve indicação que houve unanimidade não perguntar de qualquer maneira desfavoráveis por favor não há abstenções não há então por unanimidade está aprovado o processo ou edital do processo seletivo especial quilombola vamos para o próximo ponto de pauta que é o processo seletivo especial indígena passar para a senhora Cátia novamente por favor é o parecer 08 2019 concep relatório histórico o presente processo administrativo trata de minuta do edital do processo seletivo especial indígena PCI 2020 destinado a seleção diferenciada de candidatos indígenas para aprovimento de vagas nos cursos de graduação as fases critérios de classificação cronograma e demais procedimentos foram taxativamente relacionados no corpo do edital e respectivos anexos a câmara de ensino de graduação reuniu-se extraordinariamente no dia 7 de junho de 2019 para efetuar análise e emitir o parecer análise através da realização do processo seletivo especial indígena PCI 2020 a universidade sedimenta seu importante papel com desenvolvimento sustentável e transformação da sociedade na medida em que possibilita o ingresso diferenciado de indígenas e quilombolas nos cursos de graduação da universidade federal do oeste do pará ufopa previstas no artigo 16 inciso segundo da resolução número 177 de 20 de janeiro de 2017 que institui o regimento de graduação da ufopa bem como o artigo terceiro parágrafo único da resolução número 200 de 8 de junho de 2017 que institui a política de ações afirmativas e promoção da igualdade etno-racial sem prejuízo das vagas destinadas às cotas sociais destinadas aos processos seletivos regulares de acordo com os percentuais e critérios fixados na lei número 12.711 de 29 de agosto de 2012 e em consonância com o estatuto e regimento geral da ufopa após respeitar os trâmites internos ilegais necessários o edital do PCI ufopa 2020 foi devidamente analisado pela procuradoria jurídica pgf agu através de emissão de parecer jurídico número 046 de 2019 pf ufopa pgf agu que em sede de conclusão manifestou-se pela necessidade de adequação do texto do edital em comento considerando-se as sugestões genéricas e específicas apresentadas para evitar transtornos futuros no processo as recomendações apontadas no referido parecer foram prontamente atendidas pela área técnica da coordenação de ensino da PROEM através da juntada aos autos dos documentos requeridos e apresentadas as devidas justificativas técnicas para abertura do edital do processo seletivo parecer e voto do relator a minuta do edital do processo seletivo especial indígena PCI 2020 atende plenamente os detames legais principalmente aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade ante o exposto voto favoravelmente a aprovação do edital do processo seletivo especial indígena PCI 2020 assina professora doutora solange chimenez rocha relatora terceiro decisão da câmara a câmara de ensino de graduação acompanha o voto da relatora e aprova o edital do processo seletivo especial indígena PCI 2020 reunião extraordinária da câmara de ensino de graduação em 7 de junho de 2019 assina professora doutora solange Helena chimenez da rocha presidente da câmara de ensino de graduação segue também o quadro de vagas obrigado professora cátima vamos agradecer todo o trabalho da câmara de ensino de graduação e também da proem e da comissão de avaliação dos processos seletivos especiais solicito então a dispensa do interstício para esse processo alguma disposição contrária não havendo então considero que está dispensado o interstício então abro para discussão deste processo por favor não havendo inscrição os conselheiros já se encontram devidamente esclarecidos se sim temos apenas um único encaminhamento que é por parte da câmara de ensino de graduação no sentido da aprovação do edital que foi construído nos seminários e com a comissão e com a participação dos nossos gestores das unidades então tendo somente esse encaminhamento então nós vamos entrar em regime de votação e eu vou perguntar primeiramente quem são os conselheiros favoráveis à aprovação do edital do processo seletivo especial indígena então os favoráveis por favor levantem as mãos eu pensei que o senhor Valdomir queria pedir a palavra então está ótimo os favoráveis por favor levantem as mãos favoráveis à aprovação do edital do processo seletivo especial indígena por favor pode baixar as mãos por favor por favor pode baixar as mãos desfavoráveis por favor abstenções então não há desfavoráveis abstenções então por unanimidade está aprovado o edital do processo seletivo especial indígena parabéns a toda a equipe parabenizar também as comunidades aos nossos professores envolvidos nesse processo o trabalho do seminário é um trabalho importantíssimo agradecer em especial toda a equipe da PROGES também envolvida na construção desse instrumento e das nossas unidades acadêmicas parabéns a todos nós é uma importante conquista temos então o nosso último ponto de pauta que é o cumprimento de uma decisão do nosso próprio conselho superior de ensino pesquisa e extensão é no sentido de nós trazermos uma uma explanação sobre a mudança nos no índice de rendimento acadêmico então nós temos o CETIC convidado e eles têm uma apresentação para fazer eu achei importante já fiz isso durante o foro de graduação mas é importante fazer o registro importantíssimo da direção do do Elton Gabler no CETIC em que o CETIC tem estado presente em todos esses momentos importantes da universidade ainda mais em especial assim na tua gestão vejo você sempre presente estava presente no fórum eu creio que é uma demanda do CETIC estar nas decisões estratégicas da universidade vocês têm sido chamados e têm respondido a altura então quero agradecer bastante a você e toda a equipe estender esse agradecimento a toda a equipe então eu passo a palavra já diretamente para o CETIC isso por favor para o CETIC Boa tarde, me chamo André, eu sou do CETIC, e eu fui convidado pela professora Kátia para apresentar uma gama de índices que o novo CIGA A trouxe para a instituição. Então, aqui eu vou colocar uns informes, que é interessante. Os índices que eu vou mostrar a seguir, não são os índices que o CETIC está propondo para a instituição, são índices que já vieram embutidos no sistema. São índices que foram regulamentados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, a partir de 2013. Então, aqui eu deixo uma observação, que o nosso primeiro CIGA A, que a gente utilizava, a gente pegou ele em 2012. E de 2012, a gente ficou utilizando ele até 2018, finalzinho de 2018, onde em 2019 entrou a nova versão do CIGA A. Então, observem que de 2013 a 2019, a UFRN mudou os índices dela, passou por uma nova modalidade de índices, criou vários índices, e a UFAPA continuou ainda no IDA. Então, a gente acabou pegando o finalzinho do antigo índice deles, que era a IRA, a UFAPA se modificou para a IDA, e com o tempo a UFRN produziu novos índices. A resolução que apresenta esses novos índices é a 171 de 2013. E o intuito dessa apresentação é só mostrar a aplicação desses índices. Então, a partir do IRA, eles tiveram essa necessidade de criar novos índices para medir o desempenho do estudante em outras áreas. Então, um dos índices que se desmembrou do IRA, apareceu para a gente, foi o média de conclusão, que é a média ponderada do rendimento acadêmico nos componentes curriculares. Ou seja, o método de conclusão só vai levar em consideração os componentes curriculares em que o aluno obteve aprovação. Então, esse índice aqui diz muito respeito ao desempenho do aluno. E esse é um índice que é utilizado na emissão dos históricos dos alunos lá. Ele varia entre 0 e 10. Essa aqui é a fórmula, eu fico até meio envergonhado aqui, cheio de pessoas da matemática, da estatística. Eu não tenho tanto domínio nessa área. Então, aqui nós temos a fórmula da média de conclusão, que é o somatório das notas, as médias que o aluno tirou, multiplicado pela carga horária que aquele componente tem. E é dividido pela somatória das cargas horárias. Então, se eventualmente a universidade vier adotar esse índice, aqui a gente tem algumas discriminações do que é levado em consideração. Eu acho que o importante é ressaltar que não participam desse cálculo os componentes reprovados. Como eu falei, aqui é só para medir o desempenho do aluno em suas aprovações. Aí eu tenho no próximo slide um exemplo. Eu sei que foi escolhido um aluno de forma randômica. A gente não pretende divulgar o nome do curso que ele faz. Para poder aplicar essa fórmula. Você pode passar, porque tem algumas animações. Então, a média de conclusão... Bem devagar, pode voltar. A média de conclusão, como eu falei, é levada em consideração os componentes em que o aluno foi aprovado. Então, a carga horária do componente multiplicado pela média dele. Então, esses componentes aqui, eles entram no cálculo. Aí eu acho que aqui mais adiante nós temos mais componentes aprovados. Então, entram também no cálculo esses componentes. Esse aqui, porque aqui tem uma diferença. Se for produzido em um software livre, aí no proprietário ele está dando essa junção aqui. Pode continuar. Isso. Ao final ele vai dar o resultado. Aqui a divisão pelos componentes em que ele cursou. E a média de conclusão dele é 7,59. Ele foi um dos índices que, no primeiro momento, quando a gente implantou o novo CIGAR, ele se aproximou muito bem do que a gente tinha como o IDA. Ele se aproximou bastante. Eu posso até falar que ele dava uma nota um pouquinho até melhor para ele. Do que o IDA. Como eu falei, é um índice que a UFRN já utiliza hoje. E, especialmente, coloca nos históricos dos alunos. Vamos passar para o próximo. O outro índice que eles criaram é para medir a eficiência do aluno na carga horária. Então, a gente consegue, através desse índice, saber o percentual de carga horária que o aluno aproveita. O que ele aproveita dos componentes curriculares. E é a divisão da carga horária com aprovação pela carga horária utilizada. Ou seja, então, a partir daqui, não entram somente os componentes em que o aluno foi aprovado, mas começam a contar as reprovações do aluno para dar para a gente uma ideia do desempenho dele dentro da instituição. E o índice tem o seu intervalo entre 0 e 1. A fórmula dele também, aqui um pouquinho complexa, é a somatória da carga horária. Eu acho que é em que ele é aprovado, dividido pelas demais cargas horárias. Vamos passar para o exemplo. É o caso de uso aqui. Então, vamos lá. Vai aparecer aqui o ISH, que é o Índice de Deficiência em Cargo Horário. Ele vai contabilizar aqui as disciplinas em que um determinado aluno foi aprovado. Pode continuar. Ele vai acrescentando a fórmula. Aí vem aqui e já começa a contar as reprovações. Pode continuar até aparecer a fórmula por completo. Então, aqui, ele já deu uma emendada, mas ele começou a contar todas as cargas horárias independente da situação dele. Então, sendo aprovado ou não. E ele retornou para a gente que o desempenho do aluno em relação à carga horária é 0,7. Ou seja, esse aluno aqui se matriculou em 10 componentes, ele foi aprovado em 7. E em 3 componentes ele teve a reprovação. Ou seja, o desempenho dele em carga horária é de 70%. Então, esse é mais um índice que se desmembrou do IRA, da universidade, da UFRN, e foi criado. Ainda temos mais. A gente pode passar para o próximo. Que é o Índice de Deficiência em Períodos Letivos, agora do aluno. É um índice que varia também entre 0 e 1. No entanto, alguns casos já foram constatados que ele, dentro da universidade, ele acabou variando acima de 1. O índice pode variar acima de 1, como eu falei, em alguns momentos durante o percurso acadêmico. Vamos para o próximo slide. Ele cortou bastante aqui a descrição. Mas vamos lá, de cabeça. A somatória da carga horária, das cargas horárias. Aqui a quantidade de períodos que o curso tem. A carga horária mínima. Na verdade, aqui é o período atual que o aluno está. A carga horária mínima que o curso exige para o aluno se formar. E aqui, se eu não me engano, é a quantidade de períodos. Eu não sei se é o período atual. Eu não lembro de cabeça por que aqui... É porque ficou articulado. É o período cursado. Então, aqui você vê o período que o aluno está. E aqui a quantidade de períodos que é necessário para ele se formar no curso. Pode voltar agora. Certo. Duração padrão de semestres, de um curso. Certo. Então, a gente pode retornar lá ao slide. Esse. Pode continuar a apresentação. Aqui é um exemplo de uma estrutura curricular, também pegada de forma aleatória, para mostrar de onde vêm essas informações. Bem aqui, está a quantidade mínima, a carga horária mínima de um curso, que é considerada na fórmula. Depois nós temos aqui a quantidade de períodos, que são oito. Também estão aqui. E aí nós temos aqui um caso de uso dessa fórmula. O IEPL, o índice. Então, ele vai levar em consideração... Só que tange. Ele vai levar em consideração aqui todas as cargas horárias do aluno, em que ele foi aprovado. Pode continuar. Aqui a gente vai contabilizar em que período esse aluno está. Aqui, no caso, ele tem um período, dois. Vejam que, nesse exemplo aqui que eu peguei, por exemplo, a gente conta período em que o aluno tem uma integralização. Então, no caso, se ele está hoje em 2019.1, e já tem uma nota lançada, a gente fala integralizada, esse período já entra na conta dele. Então, nesse caso aqui, como ele ainda estava com esses componentes matriculados, não entravam para o cálculo. Então, aqui ele só tem apenas dois períodos. Então, ele contabilizou aqui a carga horária dessa gama de componentes. Aí faz a divisão por dois, na verdade, que são os dois períodos que ele cursou. Aqui nós temos a quantidade de horas que o aluno tem para se formar, a carga horária mínima, e aqui multiplicada pelo período que ele precisa, que o curso determina para ele se formar. Aí nós temos o resultado de 1,0909. Vejam que aqui aconteceu aquela variação que eu falei para vocês. O índice acabou variando acima de 1. Mas aí o que a gente pode, mais à frente, explicar? O porquê que aconteceu isso? Aqui, a gente tem uma explicação. Olha só esse curso que a gente pegou nessa estrutura curricular. É de um determinado curso em algum instituto ou camp. E no terceiro período não tem nenhuma disciplina cadastrada. Ou seja, se o aluno já foi lá e cursou os dois períodos, como se o aluno já estivesse se formando. Não é isso? Tem uma continuação aqui. Então, a carga horária mínima desse curso para o aluno se formar é 855. O prazo médio, que é para ser de 8, mas a gente consegue ver aqui que em três períodos o terceiro já não tem. Não tem os componentes cadastrados. E aí o cálculo começa a desandar. Então, começam a aparecer essas aberrações, que é um índice que extrapola o limite que seria 1. Tem um próximo exemplo também aqui, um caso de uso desse aluno. Pode prosseguir. O IEPL dele vai ser calculado em cima da carga horária. Sim, pode continuar. Aqui não entra o reprovado. Continua. Pode continuar. Aí a divisão, aqui vamos contar novamente os períodos. Como eu falei para vocês aqui, contam apenas dois períodos, porque esse aqui está com status matriculado, não tem nenhuma disciplina em que ele foi aprovado. Dois períodos. Aí vem agora a quantidade de carga horária mínima daquele curso, e dividido por oito períodos. E aí o resultado, 5. Começa a aparecer aberrações maiores ainda. Aí nós temos um índice que a UFRN criou, que chama-se de IE, IEA. Índice de eficiência em carga horária. É o que eles substituíram do IEA. O IEA naturalmente evoluiu para esse índice, que ele é a junção de todos aqueles índices que foram apresentados anterior. Então ele pega a média de conclusão do aluno, multiplica pelo desempenho dele na carga horária, e o desempenho dele em períodos letivos. E dá um resultado semelhante ao EMC, ou o IRA, como a gente está utilizando hoje. Então, de acordo com os resultados que nós produzimos com esses exemplos, a gente chegou a um IEA de 8.7. Isso num aluno que pode ser um aluno regular. Na verdade, ele fez todos os componentes durante o curso. Não reprovou. Então ele conseguiu a carga horária total, que foi o valor 1. A média de conclusão dele na maioria dos componentes variou próximo de 8. E o desempenho dele, que teve aquela variação bem pouquinha, 9.1.09, a gente chegou ao valor de 8.7. Eu gostaria de chamar a atenção em cima desses índices. Eu não faço parte do conselho. Hoje é a minha primeira vez aqui. Eu estive observando os assuntos que são comentados, por exemplo, do professor Wilson, em relação às disciplinas. O que a gente conseguiu observar em cima desses índices é que em alguns cursos da universidade, a gente vê que tem semestres que têm 16 disciplinas. A gente já viu isso. Então, esses índices acabam mostrando outras coisas para a gente. Por que um curso que é para demorar 5 anos, no primeiro semestre, ele enche de disciplinas o aluno? Então, a gente consegue observar também através desses índices. Foi uma coisa que eu observei a partir da fala do professor Wilson. Aí nós temos outros índices, que eu vou só mencionar aqui, mas são utilizados também na parte de auxílios. Então, a gente consegue através desses índices acompanhar os alunos quanto ao desempenho dele nas bolsas. Então, é muito utilizado para comparar o aluno com os demais distantes da turma dele como do seu centro ou instituto. E o professor Hugo, na oportunidade, quando a gente teve essa reunião sobre os índices, ele escolheu o IRA de uma maneira de se antecipar a alguns problemas que estavam acontecendo dentro da universidade. Por exemplo, componentes curriculares que ainda não estavam cadastrados em determinadas estruturas. Foi o que a gente já viu. Então, ele sabiamente optou por escolher o IRA naquele momento, que era um cálculo que minimizava o valor dos índices, porque a gente já chegou a ver aluno com o IEA muito baixo e podia prejudicar ele lá na frente. Então, sabiamente, ele escolheu o IRA. Eu acho que de maneira provisória ainda, professor, até a gente regularizar essas falhas em cima dos PPCs, dos componentes. E eu acho que é isso, pessoal. Eu espero ter mostrado para vocês, a gente ganhou uma gama de índices da instituição que a gente pode utilizar a qualquer momento. Assim como a gente tem o IRA, a gente tem esses demais aí, uma faixa de oito índices para serem utilizados. Obrigado, André. Obrigado, Cetique. Na verdade, isso vai estar no bolso, viu, André, da discussão do regimento de graduação, que está em pleno andamento. Mas, assim, conforme o André já adiantou, dentre as dificuldades que nós temos no sistema, talvez a principal delas é a questão dos projetos pedagógicos dos cursos dentro do sistema. E o problema, que para mim é um pouco mais grave, estendendo um pouco daquilo que a Alana já comentou em um outro ponto de pauta, é ainda hoje nós termos cursos que nós não temos no projeto pedagógico. O curso está em andamento e nós não temos ainda o projeto pedagógico já aprovado. Então, isso é algo que precisa ser sanado com uma certa urgência. Nós estamos com 10 anos de universidade, já precisamos, isso gera uma série de problemas. Os alunos fazem pressão, isso causa problemas dentro do próprio sistema. Algumas alterações que ocorrem no projeto pedagógico, às vezes ocorrem diretamente no sistema, sem passar pelo todo o rito, que é um rito importante para que seja garantida a normalidade dessa alteração no projeto pedagógico. Então, estamos enfrentando junto com os NDS, com as gestões acadêmicas, a PROEM, eu creio que em breve nós vamos ter regularidade disso, ao mesmo tempo está sendo feita a discussão do regimento de graduação. Então, uma vez isso resolvido, nós vamos ter já de antemão esses índices prontos, podemos pensar em outros, é claro. A recomendação que a gente tem falado, já houve inclusive no foro de graduação, eu queria que uma fala nessa direção, sobre que é algo que sempre nos contrapõe, vamos dizer, um desafio que se coloca dentro de nós, atender ao sistema ou o sistema atender à universidade. Então, essa resposta não é tão simples, por quê? Porque como nós optamos, não hoje, mas há muito tempo, no sistema integrado, qualquer decisão que a gente tome tem impactos em outras áreas. Então, eu creio que tem que ser um bom equilíbrio entre aquilo que nós queremos como instituição e aquilo que a própria equipe da instituição tem condições de atender num tempo razoável, as alterações, e que essas alterações possam ser facilmente, não tenham consequências demasiadamente negativas na atualização do sistema em outras áreas. Então, eu creio que isso vai estar presente, eu creio que isso já conseguimos trazer para a comunidade, e não adianta a gente pensar numa normativa sem pensar em como ela vai ser executada. Eu creio que acho que isso já, nós estamos amadurecidos quanto a isso, ou quando nós, seja lá o que for que os conselhos superiores e os demais fóruns decidirem, eu creio que estão atentos a isso, na execução dessa política ou dessa decisão que foi tomada. Alguma consideração com relação a isso? Alguma pergunta ao CETIC, à PROEM? Pois não, Igor, fique à vontade. Igor é um dos coordenadores do Diretor Central de Estudantes, seja bem-vindo. Eu vi o conselheiro Edson também. Gostaria de pedir essa permissão, acho que não há nenhum contraponto à fala do coordenador Igor. Por favor, Igor. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Sou o Igor, sou coordenador do DC. Só para uma dúvida, na verdade. Como tem oito índices lá, pelo que eu entendi, vai ficar o IRA como o principal índice. E aí, ele também vai ser usado por hora. Os editais que se utilizavam o IRA, porque se a gente precisa passar informações para os alunos, porque a gente começou a mudança, a gente viu um monte de índice lá, não sabia qual a gente tem que considerar como principal. A gente tentou entender também, imaginar qual seria. A gente ficou com essa dúvida. Então, qual é o índice que vai valer para os editais, principalmente, porque é o que a gente vê sempre fica de olho. E a outra coisa, na verdade, para o Eliton, com sua equipe do CETIC, e a professora Cátia que representa a Proem. Não tenho certeza dessa informação, professora Cátia, mas é bom a gente estar de olho. O CIGA estava lançando seis faltas no turno da noite, e são quatro encontros. Então, só para a gente começar a buscar, e eu não sei se o Eliton tem alguma informação, se estava dando algum problema nesse sentido, só para a gente ficar de olho. Alguns alunos estavam reclamando dessas faltas, além da quantitativa de aulas que estava tendo no turno. É isso. Antes de passar a palavra para o conselheiro Edson, o Eliton e a Tátia, tentar dar uma resposta depois para o Igor sobre isso, por favor. Eu creio que uma coisa importante, Igor, e aí que isso vai estar no bolso dessa discussão do regimento de graduação, é esse índice principal, seja ele qual for, o que nós queremos, vamos dizer assim, priorizar, porque nenhum índice é preciso, ele é uma tentativa de quantificar, e é uma tarefa cruel, que nós, professores, temos que fazer sempre. Pegar o desempenho, toda uma atividade do aluno numa disciplina, e botar isso num número. É uma tarefa sempre ingrata, e sempre, vamos dizer assim, é um olhar, é uma dimensão que o professor olha, e é claro que ele tenta o máximo possível abarcar várias dimensões naquele número, mas nem sempre, ou na verdade posso dizer, nunca isso é perfeito. Eu creio que nem existe essa perfeição. Então, o próprio índice passa por isso, pegar um olhar sobre a vida acadêmica do aluno, do dissente, e colocar ali isso num número. Então, é importante sim, nós temos vários índices, cada um deles olha alguma dimensão. Então, esse índice hoje, principal da UFRN, ele tenta olhar nota, e tenta olhar se o aluno está no percurso, no tempo correto, vamos dizer assim, então, eu noto o tempo correto, e também o aproveitamento dele da carga horária, vamos dizer assim, carga horária que foi aprovado naquela carga horária. Então, ele junta tudo isso num índice. O nosso IDA não contemplava todas essas dimensões. Quando a gente colocou e automaticamente fez a atualização do sistema, foi para o padrão, para o histórico, o IEA. E aí, como nós não estamos preparados por conta dos problemas que nós já citamos, de alguns projetos pedagógicos não estarem totalmente inseridos no sistema. Também tem essa disparidade importante que o André falou. Você tem semestres muito grandes e outros semestres pequenos. É algo também que vai interferir nesses índices. Então, nós vamos amadurecer isso e isso vai estar na discussão do regimento de graduação. Conselho Edson, por favor. Boa tarde, novamente. A gente que está há mais tempo aqui no Concep, a gente vê que algumas pautas sempre voltam. Tipo, curso que não tem PPC. Mas a gente acaba de aprovar dois editais. Então, com certeza, a gente está aprovando curso que não tem PPC e ofertando no processo seletivo. E eu acho que, provavelmente, daqui a um ano a gente vai estar aprovando edital e vai ter curso sem PPC. Então, com essa perspectiva de que a gente sempre vai resolver, a gente vai empurrando. E aí, desemboca lá no sistema, depois. A minha dúvida sobre o sistema, porque, na verdade, eu não entendo muito dessa parte, porque eu sou de humanas, mas, assim, eu lembro das perguntas que eu fiz na reunião anterior. Com esse índice que nós temos hoje, a questão dos aproveitamentos de estudo. Foi a dúvida na reunião anterior. O aluno faz aproveitamento de estudo a partir de componentes que é ofertado na própria instituição, seja num outro curso ou num outro instituto. Ele faz esse aproveitamento. Essa nota que ele tirou lá reflete no índice dele e de que forma. E quando ele traz componente cursado em outra instituição de ensino, reflete. E a minha segunda dúvida era, que o senhor acabou de tocar nesse ponto, quando o aluno, o aluno, ele pode fazer, ele tem uma estrutura curricular, aquela estrutura curricular está dividida em períodos, que é a estrutura ideal. Mas a gente sabe que aqueles componentes não são ofertados daquela forma, porque depende de professor, vários fatores. E quando o aluno cursa aqueles componentes fora do que está na estrutura, isso também tem impacto no Ida, porque uma coisa é o aluno não se matar. mas a outra coisa é não ser ofertado para ele e é isso aumentar ou reduzir o índice dele. E isso, claro que de fatores que dependem da vontade dele, falta de docente, etc, etc. Isso que eu queria ver no cálculo, o que realmente entra, o que não entra e por que não entra. E sobre a questão do PPC, André, eu posso ter desconhecimento, mas assim, de fato, nós temos, tínhamos, temos, estruturas curriculares que num semestre tem lá 16 cadastrados, 16 componentes, mas a gente tem que ver qual é a natureza desse componente. Por exemplo, se tu pegar um curso de direito, tu vai ver lá um semestre, 15, mas são componentes, grande parte, componentes optativos, estão na estrutura curricular, mas que não são ofertados todos. Aquele é o leque de componentes que o curso pode ofertar para o aluno. o aluno vai ter que cumprir 180 horas, ou seja, daquele hall maior, ele vai escolher alguns para fazer, mas precisa constar na estrutura, não que ele precise fazer todos. Então, a gente tem que ver, antes de mensurar o número de componentes, qual é a natureza desse componente dentro do PPC. Então, a gente não pode querer analisar a estrutura curricular e não ter do lado o PPC para ver a natureza desse componente. Vou passar para o André, não sei se ele consegue responder agora essas negações importantes sobre a questão do aproveitamento, mas deixa eu lhe falar, Edson, algo importante e, salvo, eu esteja enganado, o nosso Ida, ele dava maior peso à medida que ele, eu participei da discussão desse Ida lá quando ele estava sendo pensado. Eu já alertava naquele momento sobre algumas dificuldades. Por quê? Porque ele, ao longo do tempo, ele diminui o peso, diminuía, o Ida propõe, diminuiu o peso dos semestres primeiros. Então, quando você cursava uma disciplina que era lá do início, depois, de certa maneira, isso era um peso maior do que quem de fato fez no período correto. Então, quer dizer, isso é normal que cada índice tenha distorções. É difícil você escolher o melhor índice. Então, o Ida não tem essa distorção agora. Então, como eu disse, vai ser algo que a gente vai ter que pensar o que a gente quer colocar como algo que tenha maior peso nos índices. hoje, hoje, não tem diferença. Hoje, Edson, no Ida não tem diferença. Se o aluno cursou agora, hoje, se ele cursou lá no período correto, o Ida não leva em consideração, não vai ter peso diferente se ele fez agora ou se ele fez antes. Quem iria pegar isso seria outro índice que a gente não está usando agora. é um outro índice que levaria isso em consideração. Por hora, o Ida é nota. Nota é das disciplinas na qual ele está, que ele cursou. Então, independente em que momento ele cursou. Wellington, André, por favor. Oi. Boa tarde. Só respondendo antes aqui a pergunta do Igor, em relação à questão das faltas, a gente não, pelo menos não chegou ainda para a gente essa demanda lá, mas seria importante a gente saber se essa questão já foi levada para a coordenação de curso, se os coordenadores já estão sabendo desse problema. porque o fluxo para a solução é o dissente procura sua coordenação de curso para informar que está acontecendo o problema. Coordenação de curso se ela não consegue resolver o problema internamente lá, ela repassa isso para a Proem e a Proem tenta resolver se ela não conseguir, tecnicamente ela passa para o Cetic e aí o Cetic vai verificar se é um problema técnico lá no sistema. Então, no momento, o que eu posso te dizer, Igor, aqui realmente não chegou ainda para a gente isso lá. Beleza? Em relação deixa eu abrir aqui em relação à questão do Edson que ele colocou sobre aproveitamento de curso se é utilizado se dá para aproveitar os créditos de outra instituição eu não conheço a fundo esses índices não peguei meio que o bonde andando o IRA inclusive é um índice já obsoleto passado então ele a gente tem a gente tem índices melhores para medir se bem que é ruim a gente usar meu assistente falando eu vou passar eu vou passar para o André que ele conhece esses índices mais a fundo ele trabalha com equipe de desenvolvimento então ele pode responder melhor para vocês assim Edson em relação a esses índices a questão de aproveitamento pelo que eu pude notar ele é muito específico então por exemplo se você está em um determinado curso e você quer aproveitar o componente que você fez digamos em um outro curso ele tipo não entende que a nota que você tirou o desempenho que você teve lá vai interferir no componente atual que você está entendeu ele não leva muito em consideração apesar de ele considerar você fez aproveitamento você está dispensado mas ele para o curso atual é como se você não tivesse entendeu eu vi muito específico mesmo outra coisa em relação a quantidade de componentes eu posso até me ter expressado mal mas eu acho que num exemplo daquele ali que estava na apresentação apesar de ter alguns componentes vou chutar assim por cima oito componentes a carga horária daquele semestre estava muito elevada não pela quantidade mas a carga horária de cada componente estava ali era muito alta então acaba por interferir num índice desse porque você imagina um índice que tem alguns componentes que são muito grandes com carga horária muito alta meio que destoa dos demais então acaba levando um daqueles índices para cima ou para baixo dependendo do desempenho do aluno entendeu nessa reunião eu falei para o CETIC da importância de que os que são aproveitados da instituição principalmente esse eles precisam estar no precisam estar no índice até porque é algo muito comum é a progressão acadêmica então por exemplo não pode um aluno começar do zero o seu bachadado específico ele não pode começar do zero não pode zerar o índice dele como se fosse um aluno novo da instituição ele tem que carregar essa nota então eu creio isso novamente isso vai estar nesse bojo dessa discussão mas eu até te pedi porque na documentação do FRN diz que os aproveitados estão no índice aí você me disse que quando foi olhar o código não está no índice a gente ficou nessa é isso só aproveitar a sugestão pelo menos aqui que eu tinha entendido era o que os que são aproveitados de fora da instituição não serem computados os da instituição serem computados ou não é tão simples assim porque nós temos que avaliar como eu falei na documentação da UFRN diz que o IRA os componentes aproveitados contam falta responder essa pergunta se tem diferença entre o que é da instituição e fora da instituição segundo o André eles não estão sendo computados então eu creio que é algo importantíssimo importantíssimo a gente verificar se altera no sistema agora faz uma alteração só no cálculo desse índice ver qual é a dificuldade de fazer esse cálculo desse índice quero crer que não é algo que vai demandar muita coisa porque você não vai precisar simplesmente colocar ou não no computo determinado rol de disciplinas então seria importante crer que não vai dar para a gente tomar uma decisão agora mas seria importante esse esclarecimento até para a gente pensar se faz essa alteração agora no IRA ou não quer dizer faz uma uma customização agora ou não acho que é uma coisa importante ou aguarda a ou aguarda a discussão do regimento de graduação uma outra possibilidade é que é eu creio que o que mais importa agora é quando você quando o aluno ele vai concorrer ele vai concorrer no edital se ele fez a progressão suponhamos que o IRA não leve em consideração a vida pregressa vamos dizer assim do estudante então o índice dele no BI tem que ser considerado então isso tem que estar nos editais seleção do aluno quer dizer por mais que o índice dele não pode ser utilizado só o do bacharelado não só do bacharelado profissional tem que pegar o índice do bacharelado profissional e do BI para esses casos então é uma coisa ou outra que a gente tem que se providenciar para não prejudicar esses alunos na concorrência nos editais eu acho que sim que ainda está muito para a gente ainda está muito muito verde eu posso falar uma coisa muito nova para a gente lá no no CITIC essa questão dos índices muito mais em relação a essa questão do BI BP ainda está muito a gente ainda precisa se aprofundar um pouco mais mas assim como eu havia falado a gente viu muita coisa em cima desses índices que a gente pode desaproveitar talvez eu ainda não domine por completo essa questão de como que o índice vai se comportar no momento de uma progressão dessa então eu acho que é assim a gente ainda tem essa brecha que ainda falta um estudo em cima disso eu queria fazer algumas colocações para o Igor que saiu não sei se ele está por aí o IRA já está sendo utilizado inclusive ele é o índice que vai ser utilizado naquele edital de Mobin que nós acabamos de aprovar por isso que essa essa resolução a 279 que o professor Hugo aprovou a de referendo ela é importante que a gente avalie aqui porque é baseado nessa resolução que a gente está legitimando o Mobin uma vez que nós não ainda temos o regimento de graduação aprovado então todos esses índices eles vão estar contidos aí nesse novo regimento de graduação que a gente vai levar a plenário em outubro mas por enquanto a gente precisa dessa resolução que é 292 outra questão importante que o Wellington colocou toda a questão relacionada a inconsistências que apareçam no histórico escolar é importante que as gestões acadêmicas comuniquem a PROEM então a gente não tendo noção do que está acontecendo não tem como a gente enviar para o CETIC nem resolver o problema então se os alunos perceberem que está tendo inconsistência nos seus históricos podem encaminhar via gestão acadêmica essa notificação para a PROEM e a gente vai verificar porque muitos muitos aspectos que tem aparecido no CIGA também a gente está se apropriando também é novo para nós nesse sentido eu queria resgatar uma fala do professor Hugo que num primeiro momento nós estabelecemos o IEA que é o Índice de Deficiência Acadêmica como o índice mais apropriado para a UFOPA porque ele é o que mais se assemelhava ao IDA e por que que nós verificamos que não poderíamos nesse momento utilizarmos esse índice porque principalmente os cursos fora de sede os campos fora de sede eles ainda não tem o PPC totalmente fechado as grades e cadastrados as grades então nós tivemos até pedido de Itaituba professor Luamin que os alunos fizeram uma solicitação para que avaliássemos qual o índice no caso deles que repletisse melhor naquele momento nós verificamos que o IRA como o Wellington falou que é um índice ultrapassado a gente teve que dar um passo atrás utilizar o IRA para que a gente possa ter todas as grades e estruturas curriculares devidamente cadastradas as inconsistências que a gente visitamos todos os cursos de graduação para verificar todas essas inconsistências a gente terminou a última visita com o ICED semana passada então nós CETIC e PROEM visitamos todas as coordenações de curso apresentamos esse esquema de como é distribuído no sistema os níveis e essas questões que o André coloca de alguns cursos realmente terem semestres ou níveis com uma carga horária muito elevada e outros semestres com carga horária muito pequena essas proporções a gente precisa trabalhar e nós fizemos recomendações a todos os NDE a PROEM e CETIC encaminharam fizemos encaminhamentos de respostas que a gente está guardando de todos os cursos tem cursos com mais inconsistências outro com os menos mas todos os cursos de uma maneira geral vão ter que fazer tabelas de equivalências de disciplinas então todos esses aspectos de grades e estruturas curriculares elas refletem aqui no IRA que a gente está trabalhando com relação a pergunta do conselheiro Edson especificamente sobre esses três termos é o dispensado o trancado e o cancelado são esses que não entram no cálculo do IRA porque eles não tem nota então o que não tem nota não entra é aquele cumpriu ou não cumpriu então por exemplo um aproveitamento se ele não cumpriu ou não cumpriu ele é equivalente então não tem nota ele não vai entrar no cálculo então são esses aspectos da equivalência e do aproveitamento de estudos que a gente vai ter que discutir mais aprofundamente e verificar como é que nós vamos trabalhar com esses conceitos digamos assim dentro do novo índice o que não contabiliza no cálculo do IRA vou até ler assim para ficar bem claro não contabiliza os componentes curriculares trancados cancelados e dispensados as atividades complementares e também atividades de extensão que a gente não está considerando a gente vai ter que prever também não vai contar nesse momento porque nesse momento a gente vai trabalhar com atividades de extensão é cumpriu e não cumpriu assim como atividades complementares então eles não entram no cálculo então o que a gente entende por componentes curriculares trancados é uma situação no componente curricular que o decente realizou a suspensão do componente curricular ele tem um vínculo ativo porém solicitou uma interrupção temporária o que é um componente curricular cancelado situação no componente que o decente não realizou matrícula não solicitou trancamento num dado período e tem a sua matrícula na turma cancelada ou naquela disciplina específica que ele deveria cumprir mas ele cancelou e componentes curriculares dispensados é a situação que o decente aproveitou o componente e foi dispensado então se ele aproveitou ele não tem nota tem lá aproveitamento não tem nota e não entra no cálculo do IRA então acho que eram essas três questões que ficaram parece que abertas na última reunião do CONCEP só para lembrar a volta esse é um histórico escolar e as siglas aparecem ali olha câncer cancelado disp dispensado e tranque de trancado então são essas três situações que estão previstas inclusive no histórico escolar como não entrando no cálculo do IRA só reforçando que os alunos a gente tem indicado a gente vai colocar no site da PROEM também que o IRA ele vai ser o índice que vai ser utilizado nos próximos editais e já entra nesse edital do MOBIM tá bom? No entanto Kátia tem que reforçar a preocupação dos conselheiros para esses alunos que fizeram progressão principalmente eles podem ter outros casos o edital tem que prever que não vai poder ser levado em consideração exclusivamente o índice do curso dele atual da certa matrícula atual então como vai ser feita essa composição com o índice do BI que ele concluiu tem que ser bem pensado para que ele não seja prejudicado ou beneficiado vamos dizer na seleção alguma outra consideração não tendo então já com esse início de pôr do sol aqui do do CONCEP estou vendo estou vendo o pessoal já contemplativo já então nós agradecemos a presença de todos os nossos opa não tem não 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 eu agradeço muitíssimo a presença de todos os conselheiros em especial dos nossos diretores fora da sede agradeço a todos aqueles que acompanham a nossa reunião ao vivo ou gravado e nos vemos amanhã na reunião extraordinária do consumo amanhã uma boa tarde a todos Deus abençoe obrigado agradeço agradeço muitíssimo ao Gabriel e a equipe da Proce pela transmissão agradeço também a Secretaria Geral dos Conselhos em nome da nossa secretária Eliane Figueira obrigado a SEM a SEM a SEM Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto